Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Por acaso de novas relações, eu não percebi se era nova relação ou não, tu percebeste? A Dino e Catarina Furtado. Não se percebeu, não é? Existe. Epá, aquele post é muito confuso, eu tentei interpretar o post. Pode desdropar isso aí, Tony. Só que aquilo é tão, é uma linguagem tão profunda e de amor que eu não percebo se é uma relação ou se é tipo mega amizade estranha. Por outro lado, a fotografia, o Dino está a abraçá-la de uma forma que é pessoal mesmo, sabes? Eu diria que é amizade. Achas que é amizade? É, é. Não, acho que floresceu da amizade, pá. Mas podes meter aí a sétima fotografia. Porque imagina, mão na barriga, não é? Quando desce do fígado, eu acho que fica pessoal. Foi como eu sempre me di os abraços. E de bondade, não é? Não sei, é esta fotografia... E depois, eu estive a tentar perceber pelos comentários, eu estive a perceber pelos comentários, e há pessoas que é tipo, que lindo, ou só coração, mas parece que as pessoas também não percebem. Mas pá, que declaração, isto é declaração da amizade. Sim, mas acho que há aqui uma... Que sejam muito felizes. Está aqui, está aqui. Ah, não querida, não é isso, não é esse tipo de união, mas já somos muito felizes na relação que nos liga há tantos anos. Ah, foi bait, ok, ok. Eu também achei estranho. Foi bait. Não, isto é bait. Isto é considerado. Isto é bait. Eu fui baitado. E eu estava tipo, pá, faz sentido, por um lado. Estava tipo, boa. Boa. Muito bem. Mas pronto, começamos aqui com um pouco de gossip nacional. Mas já, cá estamos nós. Slow J, bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. O chamado homem do momento. É considerado homem do momento, pá. Não, é que é o... Para mim é o aparecer no Spotify mesmo, a página real. Não é o Spotify Portugal. Finalmente. Esse aí, é great. Esse aí, eu não me lembro de acontecer. Esse nunca aconteceu, não é? Eu não me lembro porque nunca aconteceu. Porque isto aqui é tipo, top álbums, debut. Está em francês, já. Debut global. Isto era em francês isto aqui. Debut. Pois são, os álbuns, tipo, todos os álbuns saíram sexta-feira no mundo. É dentro disso. Não é sexta-feira, é naquela semana. É de 23 a 26. É de 23 a 26. Eu acho que é um... Não tenho a certeza, mas acho que é um cálculo de... As primeiras 24 horas de cada um dos álbuns que saiu nessa semana. Quais é que são os 10 mais... Mais streamados. Já. Já, já, já. Essa aí... Não estavas à espera. Deste início, não é? Spotify. Agora tipo... Não, de todo. Puta, achas... Eu até estou uma beca desconfiado, sabes? Estavas. Estou, estou. Estou uma beca desconfiado. Ah, ainda estás, não é? É, é, é. Vai ser um bocado estranho. Eu só é tipo, já, daqui a seis meses, bora olhar para os resultados. Estás a ver? Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. Percebo. Mas sabes que... Eu não sei se também te acontece isto aqui. Que é... Imagina, meter, no meu caso, não é tanto de streams, não é bem, mas pode ser até de views ou assim. O quê, o quê? Estavas com ar desconfiado? Estavas ir com uma linha e estavam a fazer nas calças. Estou a linha onde? Nas calças. Estou a line. Perna direita. Sim. Do outro lado. É aí mesmo. O que é isto? Porra. Estavas, por causa disto. É que tu ias me dizer ou alguém ia comentar, tipo, e há aquela linha nas calças? E então, já. Pô, tu estavas a olhar para mim como se estivesse, tipo, a babar-me, está bem? Estavas, tipo, que nojo, caralho. Desculpa, vai, contigo. Não, mas eu sou... Pronto, comigo também pode ser de views ou não sei o quê, mas até é mais de bilhetes vendidos. Mas é quase um sentimento de tipo, epá, eu não vou ficar contente nem celebrar, eu depois logo vejo... Como é que as cenas correm e isso é mesmo real e se os shows correm bem, se as pessoas gostam e se isto é mesmo. Estás a perceber? Não celebrar bem... Eu percebi. Bem anos, pá. Eu imagina, eu forcei-me um bocado a celebrar. Também é importante, já. Já celebrei umas quantas vezes. Mas... Mas já, uma cena bem fixe que nós fizemos, que eu estou bem orgulhoso disso, foi que nós fomos celebrar mesmo na noite em que saiu o álbum. Ok, ok. Saiu à meia-noite, nessa noite, nós já estávamos a celebrar. Ah, isso é bom. Porque é tipo sem... Porque é tipo, fizemos o nosso trabalho, estás a ver? O documento está lá. Ela vai ficar nos próximos 10 anos, está lá, tipo, e nós estamos orgulhosos dele. Isso foi bem fixe, porque não... Pois é, pois... Não estar dependendo... Independentemente... Mano, se não tivesse tido essas coisas, eu estava orgulhoso na mesma do álbum, estás a ver? Claro, é isso, já. Não estar dependendo de... É isso, que é tipo, malta, o primeiro som que já chegou a um milhão de streams é agora assim, jantarada, tipo... Não, vai estar... Yeah, 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 isso aí é o que faz. Eu acho que é importante, eu discuto bem isso com o Mizzy, com o Mizzy Miles, o gajo é totalmente, tipo, appreciate the moment, do you understand what's going on, tipo... Caled vibes, yeah, yeah, yeah. E acho que é uma cena bem importante, eu discuto bem essa cena com o gajo, manhã. Mas depois é arranjar esse equilíbrio, não é? Porque também é preciso ir buscar essa energia, uma beca. Mas se não testa, no... Ontem, anteontem? Anteontem de manhã, peguei no carro, eu não peguei no carro que eu não tenho carta, a minha namorada pegou no carro. Não tens carta? Estou sem carta, podemos chegar lá, podemos chegar lá. Sim, sim, sim. Não acho que vais dropar essa semente aqui que não se vai aproveitar. A Trezinha pegou no carro, fomos os dois até Setúbal, fomos buscar choco-ferido, fomos para a casa da minha avó, almoçar com a minha avó. Boa, pá. Esse tipo de celebração... Isso é celebração. Wholesome. Wholesome, está a ver? Completamente. Que nem há até mesmo em português. É wholesome mesmo? É wholesome mesmo. É wholesome, não há tradução... Será que... Não há, não há. O que um gajo quer dizer, o que eu estou a perceber que tu queres dizer, é wholesome, porque eu vejo sempre wholesome como tipo puro e tipo uma cena redonda. Não sei explicar, mas é tipo wholesome. Eu tenho a impressão que já te vi a falar sobre esta palavra neste podcast. Já, sobre não haver tradução. Nessa caso, sobre wholesome. Sobre não haver a tradução da palavra wholesome. Aí já me estou a repetir com 20 episódios. Já estou nas mesmas temáticas. Pá, que TikToks é que te fazem chorar. Pode ser falso, pode ser falso, pode ser falso. Mas eu também agora a dizer isto, também não curti muito dizer. Também senti que já... Senti que estou a repetir material, já. Estou a vai estar me dizendo. Mas há um bocado desse equilíbrio, mano. Não sei. Pois... Tu já passaste por bués crazies. Pelo menos eu como fã já devia fazer bués que tipo... Como assim... Pois já, e é... Mas é isso que eu estou a dizer, pá. Repetidamente e... Já, mas é sempre uma cena estranha porque... Pronto, e depois são cenas de cabeça com um gajo... Pá, de cabeça com um gajo tem que nem é preciso bem explorar aqui. Mas é tipo... Às vezes... Não é bem síndrome de impostor. Eu não tenho isso aí. Ok. Tenho às vezes senti que é tipo... É pá, mas também porque tive ajuda e porque não era bem. Estás a ver? Meio um que não é merecido estranho, estás a ver? Já. Às vezes tenho isso e isso impede-me um bocado de celebrar. É, é, é. Pá, já, mas eu também tive tipo... Condições. Os meus pais tipo... Foda, tive uma família tipo com sorte. Tipo, nunca me faltou nada. Tive boas condições. Tipo, ah, claro que assim depois... É, é, é. Que eu depois no fundo sei que isso não faz sentido porque se eu não fizesse nada, nada disto ia acontecer. Mas a minha cabeça vai para isso. Tudo é relativizável, já. Há sempre alguém que teve mais e alguém que teve menos. Claro, é isso. E tu podes sempre aproveitar os momentos para tipo celebrares e apreciar tipo o que é que o momento é ou para te sentires meio culpado de... Eu tenho bem isso na minha cabeça também. Struggle, não é? Esta divisão das vezes. Porque essa cena de há sempre pessoas melhores e piores. Claro, mas um gajo não pode estar preso a isso porque senão, de repente, tu não podes nunca sofrer com nada porque há sempre pessoas tipo que viram os pais a morrer à frente deles. É verdade. Ou seja... Já foram mais do que. Eu acho tipo, imagina, podes usar esse relativizar como te for útil também, de alguma maneira. Útil no sentido de para estás bem, para estás tranquilo. Foi da Deep, mano. Sabes que as conversas comigo vêm sempre parar aqui. Pois é, pois é. Tu és homem deep. Tu és homem deep. Eu tenho muita dificuldade. Pois é. Não, mas isso é interessante porque eu acho que aqui no episódio, nos episódios tipo em Watch, há sequer a boi rara eu ir para deep. Às vezes é tipo, imagina, de 70 em 70 episódios, há 3 minutos que são deep. Mas eu depois volto sempre. É, é, é. E eu... Mas eu também curto. Eu curto às vezes essas. Mas... Mas agora quero ir à cena da carta. É de multa? Ou é de... Eu imaginei que íamos falar sobre isso, mas quando falássemos sobre o teu carro, porque é um carro que eu curto bem. Ah, já, já. Que eventualmente vou pegar. Sim, sim, sim. Mas no momento não posso. Porque, já, levei demasiadas multas. Mas de quais? De velocidade. Slow J. Multas de velocidade. Mas ligeiro, ligeiro. Pensem, nada de álcools nem não sei o quê. Sim, sim, acho que toda a gente, no fundo, tipo, está à espera que cheguem, não é? Multas de radar no tempo em que o Waze não era uma cena. Porque a partir do momento em que o Waze... Pois é, pois é. Só que, entretanto, o people, tipo, que faz as contas das multas lá daquele lado e descobre que tu ficaste... Eles esperam sempre 6 anos, não é? Eles esperam sempre 6 anos para dropar as coisas. Porque esperam que tenhas um filho. E troques para um carro elétrico. Que nunca mais demores, tipo, nunca mais desde nenhuma multa durante, tipo, 2, 3 anos. E depois, olha... Eu... Precisas mesmo de entregar a carta agora. Mas tu sabias que te iam cair a certa altura ou não. Não tinhas esse medo. Eu estou sempre, tipo, eu nunca estou tranquilo. Na vida mesmo. Porque eu sei que isto pode chegar. Por isso é que eu já nem abro o correio. E há... Eu considero um gajo, tipo, sortudo no geral. Então eu assumia, tipo, pá, eles vão esquecer. Já, já, já. Tipo, alguém vai perder a papelada lá no meio. Já, já, já. Eu sou o gajo a quem isso vai acontecer, estás vendo? Percebe, já. Eu às vezes penso, tipo, pá, estes gajos têm merdas muito mais importantes para tratar. É, tipo, foda-se, estava a 145 na A9. Tipo, vá, malta. Era, tipo, estava a chover, vá. Que é pior ainda, já, estarei a chover. Mas, tipo, pá, não é preciso fazer em mim, estás vendo? Mas eu estou a sentir também porque eu só tive, pá, aí uma de velocidade. Ok. Na minha carreira. Que é boeda estranho, estás a ver? Não com gajo... Só que, sei lá, nunca andas a 120 na autostrada, não é? Pá, eu, já, eu... 120 é boeda difícil. Pois, agora está escaldado. Porque lá está. Passei para... Eu tive dois elétricos. Tive o Leaf feio. Sim, 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 estou a ver. O folha mesmo, o formato de folha, já. E tenho o Leaf. E tenho o Leaf a seguir. O Mega Leaf. Um pouco mais bonito. Um pouco mais leve, mais belo. E esses botes, tipo, tu não tens vantagem nenhuma em andares rápido. Tipo, se tu tiveres a velocidade de autostrada, tu vais perder boi quilómetros boi rápido, não é? Pois é, pois é, pois é. Então começas a... E se levás alguém com ar-condicionado... Já, 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 já. É na beira, mano. Ainda por cima com um puto no banco de trás, mano. Pois é, pois é. Que faz mais da peso, não é? Que faz mais da peso. Ainda gastas mais alto no... Com o puto todo gordo ali atrás. Então, já. Então como é que tens deslocado? Tens andado aí de... Pá, a minha vida é Uber e e Beleias. Pois já. Ah, bué. Sabes que o meu pai tinha um amigo que tinha a teoria que ele nunca tirou a carta, mesmo propositadamente, que é, não compensa, financeiramente, tirar a carta. Porque se tu pensares, imagina, tu gastas num carro, pá, agora se pôr, tipo, 20 paus, 20 capa, estás a ver? Depois, gota mensal, não sei o quê, todas essas merdas. Em quanto tempo é que tu vais gastar, tipo, 25 ou 30 mil euros em Uber? Porque, tipo, Uber está sempre 7, 12, 9, 7, tipo, 30 mil. Podes dizer 30 mil a dividir por 12, só para perceber quantas viagens é que são. Assim, por altos. Digo já que não vai dar, meu amigo. Não vai dar o quê? São 2.500 viagens. Tipo... Não bastas isso aí. Vou-te dizer aqui agora. Agora, a cena é só uma coisa. Eu quero ir às compras. É boé, vou chamar um Uber para ir, tipo, ali ao Oxã, fazer compras e voltar a outro Uber. Isso é chato. Mas há piores, há piores, que é, vou levar o meu puta à escola. Não, mas ele não tinha filhos, já, já, já. Ele decidiu também ao mesmo tempo. E apanhas aquele Uber, tipo... Já, 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 pois é, pois é. É das piores cenas. Sim, só se criavam de night, não é? Sabes, os Ubers agora já está mesmo naquela taxificação. Taxificação. Damos um bocado, damos um bocado. Já oferecem night para trás. Antes era água, agora é night. Criar uma coisa, um night, qualquer coisa. Pois é, pá, nessas aí não dá jeito nenhum. Já, já, já. Eu também acho que não compensa, mas sem filhos e sem essas cenas, se tu tiveres, do ponto de vista financeiro, se calhar compensa. Não, não, acho que não. Achas que nunca compensa? Pelas contas que eu, tipo, fiz porque estou nisto há algum tempo. Ok, ok. Claramente não. Podia estar a construir um, a conduzir um bom carro, tipo, pelo menos já... E está a gostar, está sempre, tipo, é que ainda por cima, esses 15 paus ou 20 paus que gastas estão mesmo aí para nada, não é? Estão mesmo, tipo... Pois, já, 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 percebo, mas... Mas já, então foste... Então foi a melhor celebração até agora, não? Foi essa de se tu, balde, choco frito, avó, deve ter sido a que... É uma das mais risas. E qual é que é a tua avó, a reação da avó com isso? Não, ela não está, ela nesta altura já não está, tipo... Não está, não está, tipo... Não está muito ciente, é mais aquelas conversas normais de dia a dia, foi só, tipo, para estarmos juntos. Ok, ok, foi assumente. Mas, tipo, sabe de um álbum ou não? Não, 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 não. Ok, ok. Não, não, não. Então, pronto. Pá, fica a rolo-samá mesmo, acho eu. Porque é tipo, é a cena de estar com o avó e... Sim, sim, sim. E esse momento todo. Já, já, imagina. E ela, há uns anos atrás, ela e o meu avô, eu não sei o que é que já faleceu, eles chegaram a ter a oportunidade de ir ver concerto, viram um casino... Ih, é Casino de Lisboa, mano. Já. Fizeste Casino de Lisboa? Foi crazy. Ah, eu vi. Aliás, eu fui. Foi aquele ali redondo no meio. Foi. Já, já, já. Com as mesinhas. Eu lembro, eu lembro. Era uma rotação total de 10 mil pessoas no Casino de Lisboa. Pois foi, foi em estrilha, eu lembro, eu lembro. E o... Arranjaram uma mesinha, tipo, estavam as minhas avós numa daquelas mesinhas que estão assim à volta do palco a arredar. Arredar, já, 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 já. É tonto ou não? É que o momento fica... E eu olhava lá para baixo, tipo, fosse que panique estar ali, pá. Que aquilo, a certa altura, aumenta. Está com os BPMs dos sons, a certa altura. Zá, zá, zá. Não recebi queixas de parte deles, não. Tudo mal disposto, já, no fim. Pois, já, mas teve esse momento que é fixe, não é? Já, foi fixe ter aquela oportunidade de virar um gig, foi um bom gig. That's it. Já, já, já. E na altura, se calhar, deres logo o valor a isso, que é tipo, aí é bacana. Tipo, tive o concerto, vieram, curtiram. Já, já. E está feito esse... Já, já, já. Está feito esse momento. Mas, já, sabes que eu tenho, tipo, eu acho que está a acontecer com a maior parte da malta. Eu estou a sentir que desde que o teu álbum saiu, a maior parte da malta, nem vou dizer só aqui de uma bolha ou de um círculo, está claramente mais do que isso. Mas é, desde que saiu que toda a gente tem o teu álbum em repeat. Estás a ver que nem está a ir a outras merdas. Estás a ver? Eu estou a sentir que é tipo, entrou o álbum e é, este é o álbum que eu vou ouvir nos próximos tempos. Estás a ver? E a mim, faz-me sempre um bocado de confusão quando as pessoas têm análises do álbum demasiado rápidas. Estás a ver? É uma cena que acontece bem no Twitter, que é normal, que eu perceba acontecer, mas para mim faz-me sempre confusão como é que no dia já há pessoas com opiniões do álbum. Eu acho que é muito difícil. Para mim, um álbum que mostra isso foi o do Drake, o último do Drake, que eu não curti mesmo a primeira vez, mas não curti, tipo, não gostei. E tive de ir também por curtir o gajo, fui tipo à terceira e quarta volta, comecei a curtir, de repente estava tipo oito sons que curtia e agora quando o gajo lançou o Deluxe, que eu curti boa o Deluxe, fui ouvir também os anteriores e estou tipo, grande álbum. Ok. Tu curtiste ou não o Deluxe? Pá, não me entrou muito este álbum. Não? Especificamente. Mas deste quantas? Também não lhe dei mais oportunidades. É isso pá, eu acho que este está a precisar de três rondas. Para mim, eu precisei. Ok. De três ou quatro. E o teu álbum, por exemplo, a primeira vez que eu o ouvi, eu não sei se se conta bem, não é? Na listening, porque... Ah, pois é, mano, Bé da River, não sei o que é. Pô, tu escolheste mesmo qual é que é o pé direito mais alto, ou não? Qual é que é o pé direito mais alto em Lisboa para ouvirmos este álbum? Pô, foi uma aventura, porque a gente queria, imagina, fazer listening party, mas queríamos bem fazer exposição. E estes dois sítios, num, é tipo impossível. Pois é, se quiséssemos, tipo, listening party perfeita, ias tipo para o luxo, alguma cena que fosse, tipo, grande sistema de som. Sabe o que eu já pensei? O ideal era, tipo, num carro gigante. Porque carro é onde se ouve melhor os sons. Sistema de som de carro é... Não, é, sistema de som de carro é boeda bom. Agora, não é que... Tinhas de ser uma cena de limusine e boeda privada. Era tipo limusine para 50 pessoas, mas ia só ouvir bem o álbum, numa limusine fedida. Fogo, talvez. Talvez, talvez, talvez. Mas pronto, como tu tinhas também o conceito de exposição... Já, mas é isso. Então, acabámos por ir para aqui. Eu lembro-me perfeitamente de estar naquele spot e, tipo, já, tem uma beca de, tipo, delay, mas... Sim, sim, sim. Mas está-se bem. Depois que chegou o dia, puto, e eu ouvi o sistema de som lá dentro da primeira vez, estava mesmo, tipo, não. Ah, mas tu, imagina, tu aprovaste o sítio sem ter ouvido lá... Claro que ele não tinha sistema de som nenhum lá. Levaram para lá no dia um PA e um carro. Ai, 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 no dia eu estava mesmo. Um quadradinho da JBL. Também podias ter levado mais do que um quadradinho da JBL. Também achei... Achei o eque da vossa parte. Malta, pá, aproximem-se. Fogo, shoutout do Guilherme Vales. O quê? Foi ele que tratou e que... Foi o gajo que escolheu as colunas. Foi? Ah, miúdo. Não, grande trabalho. Mas, já, e sabes que quando ouvi lá, o som, só me ficou um som, que foi o primeiro. O quê? Estás a ver? Não sei se é também de ser o primeiro. Mas eu acho que foi de propósito, tipo, porque esse som é dos, para mim, mais fáceis de entrar. À primeira. Foi de propósito. Porque entra logo com o refrão. Entra com o refrão catchy. Entra bem. Foi, porque as pessoas, tu sabes, as pessoas vão começar a ouvir o álbum da primeira. Não é? Foi, teve a ver com isso ou não? Que é tipo, esta entra bem, é um bom refrão. Imagina, normalmente eu penso na primeira como uma música que tem... O ouvinte ainda tem uma beca... A primeira dá para aproveitares. Tipo, não precisa de ser uma cena que agarra o boé. Porque é a primeira, um ouvinte que vai ouvir um álbum, tipo... Normalmente chega pelo menos à segunda, tipo... Sim, sim, sim. Antes de começar a dar skip. Já, já, já. Começar a ficar impaciente, não é? Já percebi, isto está a demorar a entrar. Já, já, já. E eu tinha, na verdade, o Grandeza, que foi o som que eu cantei no Colors, era a introdução original do álbum, de uma versão do álbum. Sim. E este som foi o último som que eu fiz para o álbum. Numa altura em que já estava mesmo, tipo... Ok, não vai sair mais nenhum, aceito isso. Ok. O álbum está terminado. Ah, foi? Tudo ok. Tipo, no dia a seguir, fiz este. É sério, lindo. E fiquei, tipo, ok, onde é que enfiamos, encontrar o sítio, e só encaixava ali. E o Grandeza também só encaixava ali, então saltou do álbum. Ah. Daí o Grandeza não ter ficado no álbum também. Epá, mas imagina, acho que é boeda bem jogado, porque eu, os sons que eu curti mais do álbum, sem contar com singles, e mesmo a contar, talvez, foi tipo Tata e o Fogo, e depois em terceiro, talvez, ou Ultimamente ou Sereia, estou entre esses. Não é. Se bem que, tipo, o Cor da Pele ganhou uma nova vida para mim agora. É, é, é. Estás a ver? Mas, e Grandeza, talvez seja o que eu curto menos. Portanto, tu teres metido Tata para tirar a Grandeza... É, é, é. É... É certo? Eu acho que em termos de apelo comercial, tipo, né, em termos de ser fácil de ouvir, claramente. O Grandeza acho que seria uma entrada bem mais conceptual e eu acho que estás sempre um bocado a tentar equilibrar essas duas coisas. Pois é, pois é. Porque o demasiado conceptual é perigoso. No álbum todo. Eu acho que é... E o demasiado, tipo, só orlhudo e mais sem dizer nada. Sim, sim, sim. Mas tu nunca tens aqui coisas, tipo, sem dizer nada. Qual é que achas que é o som deste álbum que dizes menos? Putz. É, tipo, menos. Fodido. É o Seda? Não. É pá, não diria. Pai, isso é interessante. Esta pergunta... Não te fazem no Ponto Wave. Qual é que é a música? Em que música é que dizeste pão mesmo? Para rimar, hã? Para rimar e suave, hein? Fuxo... Eu acho que o som do álbum inteiro, eu diria que talvez o Cabeça seja o que é menos... É leve. O tópico é leve. Yeah. Percebes, não... Tipo, o tópico percebes, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um tópico... Eu... Como é que eu tenho que dizer? Eu não quero falar... Na minha perspectiva interna, na minha opinião musical, eu curti... Quando eu fiz o Cabeça, eu para mim desbloqueei uma cena que eu andava há boia tempo à procura, estás a ver? Que é, tipo, partir um som daquele género, tipo, mantendo o... Yeah, a força do conceito, tipo, o... Ou seja, tipo, estar despreocupado, mas ao mesmo tempo ter o... Yeah, tipo, Cabeça é a Maldição. É o... Não sei, eu curto o é. Eu curto o é. Aqueles sons para funcionarem, normalmente eu acho que têm de ser bué da leve. Não é necessário... Exato... Yeah, yeah, yeah. A ver. Pois eu ainda estou com alguma dificuldade de... Eu acho que é o tipo de música que tu não queres... É mais para dançar do que para pensar sobre o assunto. Sim. Né? Eu acho que consegui um bom balance, tipo... Yeah. Entre, tipo, não deixa de ser um som slow j no sentido em que o conceito tem sumo. Uhum. Sim, sim, sim. Mas é, Fogo, já dei disso no cabeça agora. Fizeste-me dar disso no cabeça. Yeah, yeah, yeah. Cabeça não diz nada, pessoal. 14 filhos. Qual dos teus 14 filhos? É que... E por acaso... Olha, uma cena que eu acho... Agora eu estava a dizer isso, do cabeça a desbloquear. Estava a pensar... Qual é que é o som deste álbum que desbloqueou o álbum mesmo? Estás a ver? Tipo, meio tema do álbum. Hum... Porque normalmente há um, não é? Há um que estás a sair e de repente, tipo... Eu diria que... Hum... Imagina, o que mais desbloqueou o processo, eu acho que deve ter sido o Grandeza. Porque o Grandeza foi meio um proof of concept e foi um bocado... E foi o primeiro som que eu dei aos gêmeos. Que não sei se sabes o que são os góias. Foi o primeiro som... Eu achei que era um gajo, yeah. Só agora é que eu percebi que são dois. Lindo. Eu achei que era o Góias, yeah. Yeah, yeah. Agora é que eu percebi que são os dois gêmeos, ou não? Sim. Ou não? Sim, sim. Yeah, yeah, yeah. E foi o primeiro som que eu lhes dei. Portanto, nós dali vimos, bué, ah, ok, tipo... O resto do álbum dá para fazer mais ou menos dentro destas texturas, tipo drums, tipo produção. E o Grandeza é um bocado a blueprint da produção do resto do álbum. Apesar do álbum depois ir away das sítios diferentes. Blueprint que é a tua capa do último álbum. É uma blueprint. Não é? That's a connection. Mas foda-se. Um gajo... Não, agora a sério. Um gajo tem de dar props só à Grandeza. Não é? Basou para entrar o Tata. Desbloqueou o álbum. Foi a cena do college, tipo, foda-se. E fez o seu trabalho. Foi, tipo, sacrificou-se depois no fim. Estás a ver? Tipo, ele apareceu, deu-te o conceito e depois sacrificou-se, tipo, eu saio. Vem, o Tata é mais forte. O Tata é que vai ser, tipo... Que engraçado. Eu sou do Colors. Eu sou do Colors. Que engraçado. Eu acho que... E acho que foi, tipo, isso também. Parabenizar também a tua equipa, não é? Que está aqui uma parte muito importante. Não, acho que, tipo, todo o roll-out do álbum foi bueda bem feito. E eu acho que isso aí também criou esta cena nas pessoas de... Pá, nós não precisamos estar a discutir necessariamente a estratégia. A estratégia, mas... Toda a cena de, tipo, de teres ido ao Colors de repente, o anunciar o altice, depois o clipe que sai, depois o... Foi tudo bueda bem feito. Acho que isso também criou o momento certo. Estás a ver? Pô... Já. Pô, esta cena de... Criou mesmo hype nas pessoas para quererem ouvir. E depois também esta cena das pessoas quererem ouvir tudo e ficarem... Tipo... Eu, nos últimos dias, não tenho ouvido outra coisa. Ou seja, vou rar... Às vezes até vou para não sentir que só estou a ouvir uma cena. Tipo, contra mim. Estás a ver? Estou tipo, pá, às vezes vou ali a um Don't Oliver só a pescar para basar um bocado. Mas... Mas tenho estado nisso. Estás a ver? E vou desbloqueando... Novos sons. Já. Por acaso, agora está a pensar, saiu o Spotify Wrapped agora esta semana. Como é que é o teu Spotify Wrapped? Revela-me o meu na boa. Revela-me o meu na boa. Tem só uma questão. Tenho que pôr uma virgulante de dizer que é eu apareço lá, mas é por causa do trabalho. Tipo, ensaios... Sim, sim, sim. Claro, claro. Fazer a chat list para os concertos. Sim, sim, sim. Estou em casa mesmo a chorar no banho. Disclaimers. Eu por acaso também tenho o meu disclaimer, já. Eu acho que toda a gente tem um bocado, não sei. Nos seus Wrapped tem tipo um mini... O Wrapped é uma cena que tu hope for, mas tu não sabes o que é que vem. Já, pô, não. Tipo, tens ideia... Tu pensas que sabes quem és? Mas na prática... O Spotify sabe bem melhor, já. Eu por acaso, eu sempre fui boi a favor do conceito do Spotify Wrapped, pá. Sempre curti boi. Estou em curto, já. Acho grande a ideia. E depois, por acaso, este ano, só vi uma pessoa a fazer aquela piadinha de ninguém quer saber as cenas. Por acaso, só vi uma. Cada vez chove a menos. Porque eu sempre achei isso aí tão dumb, essa opinião. É tipo, eu quero mesmo ver o que é que as outras pessoas ouvem. Tipo, ah sim, estou mesmo interessado. Eu estou mesmo. Eu acho engraçado perceber que as pessoas ouvem isto. Qual é que este gajo está à boeda vezes no top? Que quem ouviste, não ouviste? Este gajo, de repente, tem tipo... Pá, tem Dilema e Justin Timberlake. Pá, uma merda qualquer. Está a ver. E o número de minutos total, também curto bem. Já, eu acho interessante sempre analisar isso. Estás a ver. Não só o meu, como das outras pessoas. Concordo. Só uma cena que eu, tipo, não é teórico, mas tipo, na prática faz um bocado de impressão como artista, que é o dos artistas, de ser boé, tipo, estás a mostrar a tua conta do banco, de género. Quantos streams é que eu tive este ano? Ah, mas isso do ponto de vista de artista que mete, já. Sim, se meteres. É o que o Spotify incentiva a meter também. É aquele que te aparece no fim. Sim, sim, sim. E eu acho que isso gera um bocado, pá, é uma cena que... Sim, que é tipo, imagina, o quê? Tiveste 12 milhões de streams? Tive 20, bro. Eu estou passando os stories e estou tipo, olha, tenho o dobro, tenho metade, tenho o dobro, tenho metade, tenho quatro vezes mais. E é tipo, quando nós éramos futos, The Weasel e Red Hot Chili Peppers, nós não sabíamos, tipo, se um era maior do que o outro ou não. Sim, sim, eu percebo, eu percebo. Não, 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 já. Mas eu acho que nós também, tanto no meio, temos muito mais interesse em saber, tipo, monthly listeners e estamos... Essa informação entra-nos muito mais porque se lá nós vínhamos notícias, tipo, os The Weasel venderam 10 mil cópias e é um novo recorde e nem percebemos, tipo, cagávamos nisso. Sim, sim, e tu só vias física... Eu sinto bem que... Imagina, eu vi Bueda Novo, The Weasel e Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio. E os The Weasel partiram aquilo ao meio igual ou melhor ou mais do que Red Hot Chili Peppers. Sim, sim, sim. E para mim era, tipo, já, duas grandes bandas. Já, já, já. E hoje é tudo muito mais contabilizado. Sim, sim, sim. E mesmo, tipo, o Academics mete sempre no Insta do gajo, tipo, malta, o Lil Uzi chegou a um bilhão. Este aqui está com 1.2. Pô, não sabiam que o It está quase nos dois bis? Está boi, é numbers, numbers, não é? Está boi, é, mas... Acho que há um lado de comparação que a mim dá um bocado, tipo, e também, até que ponto é que precisamos de foco aí para experienciar a música. E é a ansiedadezinha da merda, como é óbvio, não é? Porque também estás a ver um gajo que começa-se a comparar e de repente em vez de estar só curtindo estás tipo, mas isto é mais, bem, mas, foda-se, eu também vou dizer que te veste. Então este gajo está, tipo, a mostrar que te viste e eu tive mais e nem estou dizendo, vou dizer... Não é? Tipo, depois entram essas aí e por isso é que não é... Se bem que temos de dar temos de dar aqui um flex. Não é o meu flex, mas viste Van Zee, mano? Que teve, tipo, teve para aí 28. Mano, o gajo estava, tipo, eu não quero dizer à toa, mas ele estava, tipo, o ano passado, tipo... Teve, tipo, 600k. 900 mil. Este ano teve 28 milhões. Ya, ya, ya. Esse é muito a fudido. Eu para acaso também vi isso e fiquei, tipo... É fudido. Ya, ya, ya. Eu lembro, o gajo, a certa altura, tipo, ali no top 50 estava, tipo, com... tipo, oito sons. Uff! Ya, 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 ya. Agora estás tu com o álbum todo, mas houve uma altura em que o gajo... Não, incrível, incrível. Por acaso, ya, também vai lançar álbum esta semana. O gajo. Ah, por acaso ia-te perguntar isso. Tu finges que é domingo ou não finges que é domingo? Porque senão já saiu. É pá, isto é polémico. Senão já saiu o álbum. Pois é, por isso é que eu disse esta semana. Já devemos estar a dizer quase é que curtimos mais. Por isso é que eu disse esta semana. Não, mas as pessoas sabem que eu não gravo... Não é live. Ih, eu expliquei também. Por isso é que eu disse esta semana, ya. Saiu sexta-feira, ya. Malta, saiu há dois dias sexta-feira o álbum. Mas ficaste um bocado fudido com o timing do Spotify Rept, ou não? Por quê? Tinhas lançado o álbum, tipo, aí... Apanhou-me aqui. Um mesinho antes. Ah, pois o meu álbum não conta, ya. O teu álbum não conta, ya. Mas lá está aí, daquelas cenas. A música, eu penso bem assim, tipo, interessa daqui a seis meses, daqui a um ano. Claro, claro. Interessa essas contas. Imagina estar a gerir carreira por timing do Spotify Rept. É uma loucura. Deve haver... Ah, não. Eu penso nisso. Eu percebo, mas mesmo a cena do record Spotify e não sei o que, essas cenas, tipo, o imediato eu acho que é sempre difícil de tirar conclusões. Sim, de valorizar mesmo. Pode ser várias coisas, pode ser um... Tu podes ter um momento bueda grande e desaparecer bueda rápido. Tipo, eu tenho um bocado essa sensação que o hype não é o... Não é, tipo... Sim, claro. A cena é o que vai ficando. Sim, porque imagina, teres números e teres um momento de hype é o que é. O fudido é um gajo manter-se e saber, tipo, descer um bocado e lidar bem com essa descida, saber que agora é esta fase, depois subir e nunca... Isso é que é o grande struggle de carreira, não é? Por isso é que um gajo depois tem até quase medo destes hype, não é? Sim. Que mesmo, ui, para já pêssego logo. Ui, estou a gastar já o meu. Eu lembro-me de lançar o meu primeiro álbum, Art of Slowing Down. Mesmo tipo, entusiasmo máximo de lançar álbum e acabamos, não sei o que... Dois meses depois estou, tipo, arranjar um part-time, talvez continuar a fazer música. Ah, sério? Só para aí seis meses depois... Ah, por isso é que estás com essa dos seis meses menos. Concertos, não, não, não. De repente tinha concertos, tipo, pá, tipo, outubro, novembro inteiro e nunca mais parou. Ah, boy. Então foi, ah, 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 ah. Isso é engraçado. Tipo, demorou tempo para o pessoal perceber. A minha aspecto é totalmente que, ok, se aquilo tem qualidade, aquilo tem longevidade. Até mau sinal se resulta logo, não é? Ou se é demasiado, ou se... Ah, ah, era tipo, malta, cortam já isto, cortam daqui a bocado. Cortam com calma. Já, já, já. Não, não, não. Conclusões no final do jogo. Pois é, pois é. Já, já. Claro que fico contente que, tipo, grande a cena, não é? Mas, tipo, já. Mas eu quero é que estejam daqui a uns tempos que isto continua a ser uma cena. Já, já, já. Não gastem tudo agora, não é? Isso é que é, não oiçam tudo agora. Mas mostra lá, mostra aí o teu rap. Ah, tive Burn A Boy, número um. Ok. Pá, dos meus artistas, dos álbuns que eu toco mais. Mas qual? O African Giant, ou o último? Os dois... Curtiu é o último. Gostiste? Pá, eu só curti, pá, e tipo, três sons do último. Eu percebo, eu percebo. Não é um álbum que eu toquei tanto como o African Giant. Se bem que ainda há ali um no meio, né? Ele está lançando todos os anos. Ah, o Love Domini. Love Domini, yeah, yeah. Eu curti mais o Love Domini do que este aqui. Do que I told him. Percebo, percebo. Mas pá, tem lá sons. Eu comecei a entrar naquelas vibes, tipo, Sitting on Top of the World. Sim, sim, sim. A mim foi o One Form, o som mesmo, deste álbum. Eu estava mais tipo, Big Seven. Yeah. Big Seven. Yeah, é sério. Big Seven. O meu puto pede para me ter... Rest in Peace, rest in Peace. A sério? Boa, pá. Isto é mesmo Raised Good, não é? Ora. É a vitória. É celebrar para dentro, ou não? Quando ele pede Barnabói. Pá, a minha sobrinha pede para o Plutónio. Pede para o Plutónio. Depois, no outro dia, conheceu-o. E, tipo, eu estava tipo, Kika, vai ali, tipo, está ali o Plutónio. Ela, tipo, basou e não quis ir falar com ela. Eu, tipo, pá, que pita. Foda-se. Tens mesmo cinco anos. Foda-se curtos, boé. Estás sempre a pedir. Estás sempre a ouvir. Sabes? Está, tipo, a cantar. Quatro da manhã no Rio de Janeiro. Tipo, pá, não cantes isso. Estás a ver? É, tipo... Cantar a Francisca, não é? Tipo... Yeah, yeah, yeah. Sim, há essa brincadeira. Yeah, exato. Canta o meu Deus ou a Francisca. Ela, tipo, só vai para as gangsta. Adora, tipo, o Lúcio do Cipro tem fogo. Estás a ver? Está, tipo, o whisky no prédio desde as seis. E depois conheceu-o e borrou-se. E eu, tipo, foda-se, Kika. Aproveita, tipo, vais curtir. Então deixa-me tirar uma fotografia. Ele, tipo, não, não, não. E, tipo, para fugir, a correr. Pronto, já. Mas também tem bom gosto, já. Não está a burnar ainda. Como o puto, acho que vai ser o Evandro. O gajo passa-se. O Evandro adora as músicas do gajo. É, é, é. Lindo, boé, fixe isso. Perceber esses. Mas pede mesmo esses sons. Tipo, sabe? Sabe pedir? Sabe, sabe. Quer dizer, claro que sabes. Pá, nome de marado, mas é a Lua. E o gajo sente bué do Miz e... Tenho que mudar porque eu sei que eu não mereço. E há. Mas o que, para mim, é grande ação. E há. I'm sorry. I'm sorry, já. E há, mas para mim é daqueles sons que é tipo... Pá, é puta de refrão. E há. É refrão, já. É um refrão. Eu também curti bom esse refrão, mas depois não fiquei no som porque, tipo, não curti o resto, já. Já. Ainda fiquei só no refrão. O meu puto é, já. É, está nesse aí. Já. Então, já, a Burner. Pá, depois tem Drake, tem Brent Fires. Tem o teu colega Richie Campbell. Tens aí, Richie? Provas. Let's go. Já, já, já. Aí está ele. Já. Eu estou um bocado desconfiado deste Brent Fires aqui, para ser completamente honesto. É pá, pois é. Tipo, vê lá quais as músicas mais ouvidas tens em um feat qualquer dele. Não, não, não. Não é de um feat qualquer. Eu acho que eu não devo ter ouvido assim tanto no Spotify este ano. Porque o álbum dele que saiu agora recentemente, eu, tipo, ouvi algumas vezes e eu acho que deve ter sido assim, tipo, eu não tive a ouvir Brent Fires, tipo, o ano todo. Pois é, é que às vezes aparecem nomes que é tipo, eu nem sou bem este gajo do ouvido. Tipo, eu não sou o gajo de Brent Fires. É, é, é. Vais a ver. É. Puto, na pandemia, nesse, nesse rap, eu tinha só people de lo-fi beats que eu não faço ideia do nome. Ah. Porque é tipo, na altura do... Foi na playlist, eles têm muitas na playlist. Ouviste, bué músicas, uma ou duas vezes. Então, um gajo que ouviste, tipo, cinco vezes, foi para o teu topo. Foi na altura desse lo-fi. Ou não? Já, já. Foi nessa altura aí. Exatamente. Por acaso, as playlists de Spotify são moeda boas, pá. Já, já. Não é? Os gajos gerem bem aquilo. Boas demais. Os cabrões, quando eles fazem, tipo, your daily mix, ou mesmo quando tu fazes aqueles discover weekly, não sei o quê, tipo, são bons, pá. Por acaso, essas eu não... Eu não... Eu não... Eu também não ando. Eu não ando nelas, mas dou valor. Aquela que entra automaticamente a seguir a um som que tu tocares random, normalmente acerta, é tipo... Acerta, mas tu também já ouviste boas vezes. É um som que eles não arriscam aí. Eles vão para com o visto no dia anterior. Acho um bocado. Eu acho que arrisco um bocado. Ou seja, acontece um bocado, tipo, no basquete, por exemplo. Imagina, vou lançar a bola sozinho, fones, meto qualquer coisa a dar. Quando chega, tipo, ao fim de um álbum ou de uma cena assim, eles... Os gajos mexem-se bem, não é? Já, já, já. Não, os gajos mexem-se. É porque já estão em parcerias com o TikTok. TikTok é o melhor algoritmo, tipo, da história, não é? É? É pá, eu... Para mim é, já. Ok. Algoritmo muito fudido, pá. De... De tudo, de saber que eu falei uma merda com alguém, de mostrar o que eu quero, de... Tentar... Pá, não sei. Eu acho que está a tabuidade afinada. E eles estão em parcerias com o Spotify. Aquilo está ligado. Ok. Tem que ser os mesmos chineses, já. Pá, eu estou muito pouco. Estou no algoritmo, não. São os mesmos, já. Eu estou bem pouco a par, é mais por não usar muito, não tenho essa noção, se tipo, já, funciona bem ou não. Pois, já. É aquela cena que é, algoritmo no TikTok, tens de... Tens de trabalhar o teu. Mas já desagarram as pessoas, não é? Já, tens de... Ué, ué, ué. Mas tens de perder um bocado de tempo naquilo, porque quando tu recebes aquilo de default, está tudo mamado. Estás a ver? Está a capinhas e não sei o quê. Mas como é que mexe? É tipo, puxar isto tudo para fora e de repente o meu já está... Mas como é que puxas para fora? Está internacional. É o que eu estou... É trabalho. É parar estrategicamente. Ah, não interessado. Não interessado. Ok. Passar rápido. Estás a ver? Ok, ok, ok. E eu mesmo, tipo, imagina, cujo e gajo que aparece, eu passo rápido porque eu não quero ter aquilo de tarado. Estás a ver? Sim, sim, sim. Então é tipo, sai. Sempre que é gajo, sai. Estás a ver? E depois, meter like, guardar cenas curtas mesmo e ele vai... vai-te aprendendo. Ok. Mas, já, eu tenho um grande problema com o Spotify Wrapped, que é, o meu carro tem o seu próprio Spotify. Estás a ver? Eu posso ligar o meu de lá, só que aquilo tem o interface do carro do Spotify e eles, o que é que eles fazem? Eles dão um ano de borla. Meu Deus, adoro como estás a colocar isto como um problema, estás a ver? O tempo suficiente para um gajo se habituar ao layout, tipo, o reproduzido recentemente, os favoritos, e aquilo está tão bonitinho que aquilo acaba e eu é tipo, então tenho dois Spotify's. Ok. Tenho o meu de telemóvel e o meu de carro. Então, o meu de Wrapped é só o de carro e eu não uso tanto, o meu Wrapped é só o de telemóvel e de computador e eu uso muito mais no carro, não é? Onde o gajo ouve a maior parte da música. E ele não te dá o Wrapped do carro? Não. Não podes pôr a mesma conta? Posso, mas se eu meter a mesma conta, vai para a interface do Spotify. Enquanto se estiver no Spotify, tipo, do carro, está o layout do carro. Pá, já. Putz, chamei o técnico informático. Mas já, tenho esse problema. Porque tantos, quantos minutos é que tu tens aí no teu rap? No teu rap? No teu rap. Deixa-me descobrir. Porque imagina, eu tenho boeda há pouco. Eu no meu tenho 12 mil. Que não é real, tipo. 12 mil não é real, não é? Estou com 39. É mais esses números. É isso. Mas se não tivesses carro? Ah não, calma. Não tenho. Tu não tens carro. Literalmente não tens carro. Tipo, pior pessoa para perguntar isto. Sabe-te. Foda-se, o Edgar tinha 180 mil. Ah, mas está lá no... Sim, está no salão. É o dele? É, de certeza. 180 mil. Já, 180 é bug. Pá, e eu não tenho que encontrar os minutos. Já. Depois mandas, já. Depois manda aí para o Michael. Vou enviar a posteriori. É mesmo o último, é mesmo o último. Já agora vamos, pá. Eu entretanto... Para mim é as músicas mais ouvidas. Entretanto, digo os meus. Ah, não. Por acaso, 5 mil, 5 mil 227. Tens 5 mil? Pois, também estás mal. Mano, eu sou músico. Tipo, o que eu faço é fazer... Tipo, eu saio de casa... Eu saio do estúdio e não até se ouvir música, né? Claro, já. Não, e tanto que se fores, vais ouvir... Quando muito vais ouvir as merdas que fizeste, ou beats que fizeram e estás ali... Tu estás e iogurtes no carro, ou não? Como assim? Pá, metes o beat que tiveram a fazer e estás ali tipo meio freestyle a ouvir o beat no carro. Não, porque não tenho carta... É toda uma questão. Mas o... Mas já fizeste isso? Era o FG a fazer isso no Uber, sabe? Já, já, já. No banco atrás. Desculpa, não... Deixa-me só conectar, não liga. Tipo, quero um cigarro? Não, mas quero gritar... Mas quero gritar o resto da viagem, sabe? Se me permitir. Deixa-me lá ver aqui mais coisas de álbum que eu queria falar. Para já, eu acho que tu, com o nome do álbum e com a capa, tens um bocado a questão do ovo e da galinha. De qual é que... Primeiro? Já. Não, foi o título. Foi o título. Mas é que está mesmo perfeito. Foi o universo... Foi mesmo método tipo ridículo. Fez aquele comentário naquela altura para que hoje eu encontrasse... Não, eu sabia que era... Claro que foi o Afrofato que veio primeiro. Mas tipo, é impressionante. Porque nem tu sabias que podia... Nem te ocorreu que podia acontecer isto. Claro, claro, claro. Não, e a reação é mesmo essa. Tipo, foi bacana era ter uma imagem de Afro e uma imagem de Afrofato, mas... Não, imagina, nós pesquisámos tipo... Eu pesquisei tipo Pinterest ou Google Images, Amalia e Eusébio. Ah, mas tu foste assim. E apareceu... Honestamente, já foi há tanto tempo, já nem me lembro de cada que eu pesquisei. Mas uma das que te aparece lá, se pesquisares, é tipo... É aquela. Não, é o placeholder que eu tive durante 4 anos como a capa do álbum. Tipo, só recentemente é que encontramos esta foto. Randomly. Que agora está aí em primeiro lugar. Agora está em primeiro lugar. É a terceira. É a terceira, pois, já, já. Isto aqui era o nosso placeholder de capa do álbum. Boa é da tempo. Pois nem se compara com a outra. Pá, eu acho que o impacto... Tipo, já viste a outra, né? Eu acho que o impacto emocional da imagem... É, é muita foda. É uma grande cena em qualquer uma delas. Porque tu não pensas neles, tipo... Pois não. A coexistir... Quando vês, claro. Claro que sim, mas... É, é, é bem real isso aí. Eu também nunca os juntei. São, tipo, dois dos maiores símbolos de Portugal. São os maiores. Já, já. E... E nunca os associei... Até aquelas mocas que é, tipo... Nem pensei que eles eram da mesma altura. Está-se a perceber? Tipo, claro que são, porque não são muito antigos. Sim, sim. Mas... Não sei. Nunca os liguei. Não sei porquê. É, é, é. É como aquelas, tipo... Que aparecem às vezes que... O Walt Disney lançou o primeiro filme e ainda estavam a ser construídas as pirâmides. Ou, sabes, dados tipo... Este é completamente mentira. Este é mesmo das melhores mentiras que eu já disse aqui no podcast. Mas... Pá, ainda ontem me apareceu um TikTok sobre isso. De... Cenas que um gajo não está à espera que coincidiram no mesmo tempo. Coincidam no mesmo tempo, já é. Estás a ver? Ou que... Imagina, a Universidade de Oxford é mais antiga do que o tempo a Zeteca. Porque a Universidade de Oxford foi criada em 1026 e o não sei o que a Zeteca ou o otomano em 1300. Pá, essas merdas. Estou a dizer tudo mal e tipo, vou cancelar agora aqui. Esse algoritmo está mesmo... Está bom. Como é que... Como é que depois chegas a tipo esta foto e como é que... Tipo, o gajo que tirou a foto... Como é que... Isso levou, curiosamente... AI. AI, a inteligência artificial. Eu estava a reparar nisso porque... Ah, foi. A foto está bem cortada aqui no Pinterest. O original não tem o... Ah, boa. Foi AI Expand. E depois a de ele é tipo, bem expandida. Pois, até porque... E meias caras, está bem estranho isso. Aqui, no lado de cá, aquilo é relevado. Ou não, supostamente. Sim. E há, pois é isso. Na capa parece meio que estás no canto de um daqueles estádios da Premier League. Tipo... Sim, sim. Estão era perto, mas aquilo não... Eles estavam no centro do estádio. E há, porque isto aqui... Eu depois vi, era um... Foi um documentário francês. Porque isto é acting, não é? Isto não é real. Aliás, é real, mas... Pá, adorava conversar com alguém que tenha estado lá nesse dia. Para perceber, tipo... E há, como é que... Chamaram um público inteiro. Tipo... Ou era... Pois é, ou é AI. Será que corta só ali? É AI. Já no documentário já é AI. Isso é que é crazy. E pronto, e compraste, não é? Compraste a imagem, no fundo. É tu agora? Tivemos de pagar os direitos. Curiosamente, a cena do videozinho, nós não sabíamos que era de um vídeo. Ou seja, nós encontramos o estilo. Depois, quando fomos pagar os direitos, é que descobrimos que era de um vídeo e foi tipo, perfeito. Já, já. Vamos então usar o vídeo em todo o lado. Fica tipo... De Spotify ou não? Está tipo visualizer de Spotify. Já, o Canvas. Chamam-o o Canvas. É Canvas? Ok, ok. Mas está? Ou não? Já, já, já. Ah, está mesmo? Já, já, já. Aqui não dá, é só o mobile. Já, mas o nome foi mesmo... A imagem foi mesmo clássica para o nome. Não. Isso aí foi... Foi mesmo. Depois, sabes o que é que eu acho que vai acontecer, que pode acontecer com... Pronto, tens uma música com a Teresa Salgueiro. Não é? Tipo, conhecida também por... Também não. Principalmente ter sido vocalista dos Madre Deus. Não. Que as pessoas, algumas não sabem, mas pá. Capaz ter sido a maior banda portuguesa. Pelo menos internacionalmente. Foi a maior banda portuguesa, não é? Uma espécie de tipo, buraca-são-sistema... Já, já, já. No sentido de... Porque cá, claro que é tipo Chutes ou Riveloso. Ou mesmo tipo Kim Barreiros. Que é tipo... Mas... Com projeção internacional é Madre Deus. E... Eu sempre ouvi bué porque... Pá, o meu pai conhecia e sempre teve uma ligação com eles. Ah. Já, já. Então eu em Pude sempre ouvi. Madre Deus e Beatles. Eram as duas cenas que... Que rodavam mais lá em casa. Então eu tenho uma grande ligação a... Pá, a música tipo Pastor é... É tipo arrepiante, pá. Lindo. É a mesma música que... Para mim é de infância. E... Eu acho que pode acontecer uma cena interessante com este feed. Que é bué da pessoal. Ainda por cima vendo só Teresa Salgueiro. E não ouvindo Madre Deus, que é o nome mais powerful. Não conhecer e acontecer. Lembras-te o que aconteceu quando o Kanye e a Rihanna lançaram o som com o Paul McCartney? Ah, e o malta estava tipo... Pá, bué da banho o Kanye a ajudar este menino de novo. Estás a ver? E eu acho que pode acontecer isto. Que é tipo... Aí, pá, bué fiz-te o sol. Tipo pá... Pronto, esta aqui é Teresa Salgado. Já. Estás a ver? Esta Teresa Salgueiro que está aqui a aparecer. Que é do Fado, acho eu. E ele também lhe deu um puxo. É pá, vou checar as cenas dela. Já. Estás a ver? Que engraçado, mano. Não, mas eu acho que... Putz. Ia aproveitar essas oportunidades para meter. Especialmente a malta mais nova que se calhar... Pronto, está mesmo num timing diferente e irem ouvir. Eu acho que... Imagina, madre deus, é um dos raros projetos... Deve-lhe ser... Que dropavam hoje... Uhum. Que desfechavam o game. Já, já, pois é. Tipo dropavam hoje igual mesmo tudo. Mesmo tudo. É verdade, já, já. Aquilo mantém-se boa da atual. Os sons. Tipo a estética e tudo deles. Vê lá quando é que é o último som deles. Porque pronto, tanto que ela agora está... Está single. E como é que... Como é que surgiu? Connect... Já, foi Connect. Na verdade, foi através do... Do Ben. Ela... Ela disse-me que quando recebeu... Passaram-me um número. Mandei-lhe mensagem. Ela disse quando recebeu a mensagem que... Quem lhe tinha mostrado a minha música era a filha dela. A filha dela curte... Bé, ou curte a minha música. Sim, sim. E... E acho que foi esse meio plug que deu para sentarmos pela primeira vez. Tipo, e ficámos à conversa. Bé, é fixe, por acaso. Tirámos um bom bocado para... Para conhecer mesmo. Não fomos para o estúdio. Está a dizer? E há, por tal. Por tal. É daqueles... Imagina conheceres um comediante... Tipo... Sim, sim, sim. Já, já, já. Isso aí é fixe quando isso acontece. Tours Japão, México... Não, não, não. Ganho-me tipo com um gajo... Nem sonho, não é? Ganho-me com um gajo que acha que está tipo a fazer merda e de repente... Ah, não. Isto é que é mesmo. E há, mas isso também já me aconteceu várias vezes. Que é alguém que... Que eu conheço. É aqui em 2015. Último aluno. Já. Alguém que eu conheço ou não sei o quê. Depois de alguém mais velho e conhecem-me é porque já ouviram falar por causa dos filhos. Não é? Tipo esse... E aí deu jeito, já. Já, 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 já. Então, já, conheceste aí e depois foi... Mas eu... O verso dela é de propósito, não é? Está tipo num mix um bocado diferente. Está uma cena quase tipo... Está num barco, não é? Aham. Já, já, já. Eu queria dar essa vibe. Sendo que eu... Na minha ideia da voz dela, tipo, em Madre Deus, ela muitas vezes tipo tinha esse tipo de som. Pois tem, pois tem. Eu não fui ouvir para ter a certeza. É tipo, no meu imaginário, ela não devia soar 4K. Eu não devia soar hi-fi. Sim, sim, sim. E então trabalhámos ali um bocadinho. Eu tive até uma versão que era tipo mais exagerada. Já era quase tipo as destruções que tu ouves tipo em Travis Scott. Destrução de voz mesmo. E depois encontramos aquele... Aquele equilíbrio. In between que parece que foi gravado à web. Porque mesmo assim há ali coisas que é difícil de perceber. Aquilo já está ali tipo no limite de... O que eu estou-te a foder agora com esta? André Tavares, não é a mim que está a dizer. Eu não misturei o Aldo. Ah, foi André Tavares. Alguém misturei o Aldo. Step your game. Houve ali certas palavras que eu não percebi. Não, às vezes na parte dela tem que estar tipo... Mas eu acho que é... Para mim é o início do pirâmide que soa a música de Madre Deus, o início. Acho eu. Mete lá só o início do pirâmide. Engraçado. Já. Isto para mim tipo podia ser Madre Deus. Percebes ou não? Percebes. Para os... Tanto que eu tipo, se estou a ouvir o álbum... Sim, sim, não. Claro, corta já. Já, já. Já, já. Pânico. Direitos. Quando eu ouço isto, penso... Isto é onde eu nasci... Pois é, tipo, sei que não é, mas este início soa-me sempre... Eu também tenho essa confissão na minha cabeça. Já, já. Parece que ficaram com uma associação. Mas atenção que os goias... Sim. A maior parte das guitarras, tipo, as vibes que estás a ouvir, foram começadas por eles. E eles cresceram mesmo a ouvir Madre Deus, tipo... Ah, então para eles este feat deve ter sido uma... Eu tenho lá. Eu pus numa story um vídeo... Vídeo deles, bebés, dois gêmeos, bebés... Tipo, dois anos... Não falam... Metem Madre Deus e eles... E eles... E a Lind... Sabes? E era isso que os pais deles usavam, tipo... Para eles acalmarem. Era tipo... Madre Deus. Era tipo o iPad. Ah, estão a Madre Deus. Estão a Madre Deus. É, hoje em dia é iPad, já. Então para eles deve ter sido mesmo aquele momento full circle de... Completamente, completamente. Mas eu acho que tudo no álbum tem um bocado desse shape. Tipo, toda a ideia do fado neste álbum... Tipo, eu de cabeça diria que só há um som... Com guitarra portuguesa. E já estive bem da malta a dizer-me... Tipo, a guitarra portuguesa ficou bem... Já, não. Não é? Não. É o... O Nascidos e Criados. Ah, é mesmo o... Já. Mas o Cor da Pé tem... Mas faz lembrar, não é? E que está usado de uma maneira meio diferente também. Que ia começar depois, mas já não chegámos lá. Tipo... Ah, já. Já. Isto é uma guitarra portuguesa... Porque, já... Pause, pause, rápido. Passaram-se as questões. Eu estou sempre... Eu estou a tentar que ele demore demais que é para vir bater na minha conta, não é? Já, já. Mas o problema não é bater na tua conta ou na minha. É tipo, não bater na de ninguém e se foder no canal. Já, aquele strike. Uma vez, tipo... Num... Já não sei em que episódio... Ah, não. Foi com o do Rico Fazeres. Que estávamos aqui a ouvir o AI, deu a cantar o Water. Ah... E por causa disso bloquearam. E é tipo, olha para as estupidez que é. É a prova que este algoritmo e robôs não estão a funcionar bem. Porque é tipo, nem sou eu. E é uma música que é tipo, pá, tua e do Richie. Estás a perceber? Estão-me a lixar o canal por uma cena que nem sou eu a cantar. É uma música tua e do Richie. Tipo, pá. Coordena isso, pá. Mas imagina, nós mesmo... Eu lembro-me na altura, tipo, a partir de um certo ponto, os meus vídeos no meu canal de YouTube, diz lá, tipo, não... Não tens bem a autorização para usar isto. Tem uma calma. O que é que é isto dos asos load já é assim? Está a ver? E depois... Parece meio tipo... A maneira como tu autorizas e dizes do outro lado que isto é meu, é o meu canal, não sei o quê... Fica, ué, cheio de dinamema. Fica lá, ué, cruzes vermelhas e coisas a dizer que... Nós temos, nós temos, pode haver-se esse struggle. Agora, no episódio do Canoa, aconteceu isso. O primeiro upload... De repente já estava um strike porque usámos uma parte do WSL, tipo, já, de surf de uma etapa. Os gajos vão a tudo, pá. Por isso é que isto é um pânico, é dois segundos mesmo, dois segundos máximo. Mas, já, deixa-me pensar mais coisas que eu tenho aqui da minha análise, análise de álbum. Tem algumas. Ah, há um som que tem tipo um sample de outro som teu ou não? Não. Que é? Calma. Não, vamos ver. Tu já sabes? Tu já sabes? Então, calma, deixa-me eu pensar qual é que é. Eu acho que é mais para o fim, pá. Mete só o início dos últimos sons. Partido do Seda. Deve ser o Sereia. E há. E há. É silêncio? É parecido com o silêncio, já. Sim, do You Are Forgiven. Está o mesmo. Não, mas tu sabias disto ou não? Ou fui eu que te alertei agora? Já, já, já. Eu pensei que era uma coisa até propositada. Não, não. Propositada não, mas sim, aconteceu. Ok, ok. Não, pensei que podias ter aqui tipo de ligações. Estás a ver? Eu acho que é engraçado acontecer, mas porque, imagina, o Sereia é um dos mais antigos e é um que o beat é mesmo todo meu. Tipo, ninguém mexeu naquele beat mais. Tal como o silêncio. E tipo, coincide que é uma vibe que eu curto na guitarra que ficou naqueles dois. E há, já, já. Eu tenho quase certeza que no slow-fi há algum tipo. Também há um que... Porque aquilo é uma forma de acordes, tipo... Guitarristas vão me compreender. Já, já, já. Sim, sim. Eu também percebo. Não sou guitarrista, mas eu percebo. Também há algumas coisas. E depois também era no... Eu acho que é no fim do... Mete lá para cima, preciso ver o nome. Será do Where You At mesmo? Mete lá só o fim. Não, para trás. Já. Isto faz lembrar o... Mas imagina, eu estou a dizer isto porque és tu e é normal ter cenas parecidas entre ti. Mas no teu eternamente. Eternamente teu. Teu eternamente. Oh, no, 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 no. Não, 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 no. Percebes ou não? Mas, pá, também pode ser só a maneira como estás a dropar. Estás a ver? Mas eu curti estas ligações. Para mim estavam-me a fazer sentido. Porque depois isto também acontece, não é? Que é tipo, tu fazes o álbum, tens os teus significados, os teus momentos. e depois as pessoas também vão tipo sacar cenas que nem são claro, claro, claro e a um certo ponto um gajo já não se lembra exatamente de que flows é que já fez e que flows é que ainda não fez não, 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 eu acho que isso deve ficar cada vez mais complicado eu também tenho esse struggle às vezes tipo de falámos há bocado já de wholesome é tipo já usei stand up em podcast em story e usei outros em podcast e é o meu beat do wholesome sempre e tenho isso aí este episódio é patrocinado pela locky, querem fazer as vossas compras online mas não querem ficar em casa à espera de as receber, muito fácil a partir de agora é só enviar para um cacifo locky e depois podem ir lá recolher a vossa encomenda no horário mais conveniente e para receberem no cacifo o processo é bastante fácil, se não encontrarem os cacifos locky como ponto de recolha no site basta usarem a vossa morada virtual e para gerar esta morada virtual basta ir ao site do CTT, escolher o cacifo que vos der mais jeito e ao escolherem o cacifo recebem uma morada CTT e um código para usar nas compras online, depois é só chegar a um cacifo destes meter o código que recebem por SMS e recolher a vossa encomenda saibam mais informações em locky.pt ou em arroba locky cacifos mas mas já pá, álbum está aí mesmo está a correr mesmo está mesmo a correr mano, graças a Deus e tens agora altíssimo escutado já está mesmo sold queres ter esta conversa queres ter esta conversa aqui? ah, já epá, não sei, por acaso não sei não curti muito a tua postura qual é o teu voto em relação a abrir segunda data de altíssimo? pá, sabes que falei disso hoje com o Edgar então já vens inclinado para um lado? não, não venho não venho tanto que eu estava meio do outro lado ok queres ter esta conversa aqui? eu estou na boa pá, eu acho interessante ter aqui tenho uma decisão ok, ok vou-te explicar a minha vida e achei que tu és um bom gajo para isto a minha visão é a seguinte tu, para já vais fazer o altíssimo no formato total não é? nos 18 paus mesmo é nos 18 capas vais mesmo fazer e deixa-me antes de iniciarmos parabenizar por isso porque o altíssimo tem uma cena que é é uma sala que dá boi da jeito para as pessoas porque podem dizer que está sempre escutado não é? variam a sala tem 7 mil 8 mil ou 9 mil está sempre escutado me dar me meter as cadeiras para a frente discutei o altíssimo está bem este é real este e o Ritchie são reais e não e pá e conseguiste fazer isso eu acho de uma maneira boiada parecida com o Ritchie que é é só mesmo pela música estás a ver? não estás em alderabices tipo pá, não sou alderabices é o que é pronto também não quer estar a ser coisa mas de boiada challenge e giveaways e merda é tipo metiste à venda e este é mesmo o meu público e está real e as pessoas que estão lá estão mesmo e tipo escutaste 3 meses antes aliás 5 meses antes que é um estrelho portanto queria só deixar essa adenda e depois 3 e meio 3 e meio o que? meses? é não é 4 ou não? tipo dezembro janeiro janeiro fevereiro março não dezembro, janeiro, fevereiro estão completos depois é tipo um bocado de novembro e um bocado de março pá, assim é indiferente são 3 e meio estava-te a dar os 4 queria-te dar os 4 queres os 3 agora agradeço estava a arredondar para cima pronto e tu vais fazer a lotação total claro que agora tipo está o álbum e estão-me boiada pedidos e boiada pessoas que querem agora a questão é sempre aquela que é tu para fazer uma segunda tem de ser um segundo altice vou fazer o altice e o campo pequeno agora é tipo estou aqui eu acho que eu não sei se ia eu se fosse eu estás a ver lidar bem com a cena de tive 18 na primeira e depois para já eu não sei se a primeira vai ser no dia anterior ou no dia antes às vezes quando é no dia anterior é um bocado chato para as pessoas a gente ainda está a ver as datas tipo a disponibilidade da sala mas pode ser que tenha de ser no dia anterior pois já pá é o que é mas tipo depois é só a cena de teres menos de meia casa mesmo que tenhas tipo porque eu não tenho a certeza eu não consigo dizer de caras que é tipo foda-se vai escutar outra vez fácil eu não consigo dizer claro ninguém nem eu não 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 mas podia ter assim mais uma claro uma tipo uma certeza disso tipo visto fora claro nós nem que íamos escutar um pois já tínhamos a mínima e depois faz isto que é tipo é um hype e quando metes à venda as pessoas estão com o álbum não sei o que e tens tipo vendes ali tipo um ou dois mil estás a ver e de repente se ficas ali quatro e meio já tens de ir a um sítio e de repente ficaste tipo com cinco capas puxas cadeiras metes preguiçadeiras para mandar abaixo o teto e o caralho não sei o que e entras para lá já uma beca ansioso estás a ver eu era da opinião e agora se calhar há pessoas que estão que estão a ver que não têm ticket e estão fodidos estão tipo foda-se deixa lá o gajo não sei eu acho que não faria mas não és dos gajos de mais valuma bem feita do que a segunda tarde mesmo para as pessoas quando chegam lá e veem aquilo tipo meio coisa não sentem da mesma forma tu estás ansioso com aquilo e mesmo que não queira não quer saber até ao dia depois tipo vais perguntando ao Zizu ele vai dizendo e ele está tipo como é que estamos já estamos e o Zizu está tipo pá está a três mil que é fixe ou seja não é mau é fixe já estamos quase no break even mas é pá mas o primeiro convívio escutado porque isso é mesmo a nossa realidade quando estamos a vender bilhetes as pessoas não fazem ideia como é que é tipo estar do lado pois já se propõe a fazer uma sala daquele tamanho já tens aqueles dias pois claro podes agora podes fazer challenge giveaways convites reduzir aquilo para metade metes espreguiçadeiras já metes ali a fotografia também ganha vou dizer na minha cabeça na minha cabeça a CNM já olha faz aquele AI a triplicar já pessoas tipo prensas no teto é estranho ou não a segunda data estava um estrilho já está decidido estava melhor que a primeira na minha cabeça eu estou cá tipo imagina 10 mil pessoas tipo no altice é o que estás a dizer não é o altice total mas dá para fazer um grande concerto claro em termos de quantos sítios é que tu tocas em Portugal e os spots onde podes ir tocar não há assim tantos sítios melhores do que isso tipo para eu fazer no ano sim 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 estava a pensar só os quantos ou não só fãs teus ah sim para ver sim são 10 mil mesmo reais e estamos a dizer ou seja eu por um lado estou um bocado tipo fazer se fosse um e meio eu acho que ficava contente não é mesmo já e acho que o pessoal ia ficar contente não é mesmo porque continua a ser aquele concerto já estamos ensaiados temos tudo preparado está tudo montado é verdade eu não estou com uma opinião final e o meu eu não sei se devia pôr essas coisas filmadas mas a minha cena é tipo imagina nós podíamos ter de fazer o Coliseu ou o Campo Pequeno quando nós nos propusemos a fazer o Altice também é uma cena de nós arriscarmos a esgotar aquilo e este também é outro arriscar é igual ao outro e chateia-me que essa oportunidade não seja aberta percebes quando eu tenho a possibilidade de abrir essa oportunidade e ficar quase lá ou a meio ou seja abre a segunda está a perceber chateia-me tipo nunca vamos saber liga agora aos gajos liga ao Montejo abre a segunda porque o gajo não abriu nunca vamos saber porque depois também há esse risco imagina que escutávamos duas pois é pois é e aí é tipo on me estou-te a ver caralho que é puta de dívida tipo não bro comeste-me um Altice inteiro percebes-te no teu podcast não arriscáveis não por isso é que eu não tenho bem pá eu sinto que o Edgar está a ver isto tipo fudido comigo o Edgar estava tipo mano estás-te a passar agora as pessoas agora com o álbum já 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 o Edgar também me chateia-boe para abrir outra em Lisboa ah quando é que vais fazer vou fazer fim de janeiro arranjas-me já é pá troco bilhetes troco troco para a segunda ok troco para a segunda eu quero para a segunda eu não vou à primeira combinado eu quero outra eu quero outra mas já pá acho que olha também pode ser um bom um bom uma boa maneira de ver aqui comentários das pessoas vamos ver se as pessoas estão nessa ou não a tiçar aí top comment a tiçar o top comment o top comment do último vídeo foi trás do slowjay exato mas eu amei eu vi isso amei um gajo das respostas lá que estava de não digam muito senão o gajo depois não traz tipo não caralho se não falarem tipo ele sabe ele lembra-se e curta assim já não vai não eu vi isso e estava quase para dizer fudido eu vi e estava tipo mano que ditadura é que está a decorrer aqui que os gajos têm medo que tu saibas o que é que eles querem fudido conceito de marato é tipo fudido já estragaram tudo ainda por cima top comment está tudo despigado já já fuderam isto é impressionante mas já acho que até quando é que têm para tomar a decisão na verdade podemos fazer quando quisermos mas acho que seria sempre mais perto não claro sim sim da última ter fechado não 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 é isso que eu estava a perguntar até quando é que têm tipo pá porque a certa altura vem o circo do soleil faz ali um replacement qualquer e foda-se a data não é a estas merdas vem o nós nem sabemos conseguimos data o Botticelli o pintor vem e mas pá estamos a ver e estamos a Fernando Botticelli a fazer a matemática e perceber hoje temos resposta porque de facto é isso ok não faz os 18k por fazer dois altices assim é impressionante mas de qualquer maneira até que ponto é que é porque tipo por acaso acho que acho que devias fazer mano se me perguntassem se eu ia escutar um eu não metias o teu dinheiro nisso de género não metia muito mas metia algo percebes tinha uma notinha tipo não por acaso agora estou a pensar e acho que cada vez faz mais sentido porque para já é aquela cena mesmo que tu não faças tipo 18-18 mesmo que esteja tipo 18-10 ou 18-12 é um estrelho e isso tu consegues na boa porque 30k claro que é boa é pessoas porque pagar bilhete não são 30 mil pessoas vale muito mais mas eu acho que é perfeitamente possível não por acaso olha acho que deves mesmo fazer é a minha resposta final evangelizamos é a resposta final se calhar estou a dizer isso porque não sou eu pá mas eu percebo isso também é uma questão mas eu gosto de conversar estas coisas contigo já sabe aquele tipo de pois eu não sei se às vezes para as pessoas também é interessante isto estava a me lembrar de um de um pequeno facto que é tu lembras-te quando eu te liguei a perguntar-te como é que era o Patreon se era uma cena fixe em Panoramic na altura de pandemia exatamente não foi? foi Panoramic na altura exatamente exatamente foi se eu agora digo sempre Panoramic por causa de um vídeo do Gana o Gana fez um vídeo a dizer tipo oh no fact it's Panoramic aí para mim é Panoramic e há mas mas lembro e tu ainda tiveste uns tempos ainda tiveste ali de Patreon uns tempos tive um bocadinho tive um bocadinho mas já desde essa altura que tenho-te como um gajo tipo gosto de um gajo ponderado sabes vou ali para o Ministério das Decisões ponderado mas imagina tive lá um tempo não adorei a experiência da plataforma em si do Patreon não sei como é que está agora mas pá não adorei mas a minha maior pena ter fechado é o contacto com as pessoas porque era uma comunidade boa da ficha as pessoas que entraram ali sim está mesmo o certo eu também eu também sinto boa no meu está mesmo bacana queria mesmo ir regando esta carreira comigo está a ver os dias em que eu não puder ir lá regar eles regam e tipo para que não e quando vês às vezes comentários de pessoas que é tipo foda-se isto cás podia ser meu amigo estás mesmo a perceber o que eu estou a fazer não é? aquele extra extra de perceber que fizes tipo e há pá outras referências outras cenas que dizem e há Patreon nesse sentido é bom e fixe eu anunciei eu disse-lhes que ia fechar o Patreon e tinha malta mesmo a dizer bro eu pago não metas nada só não fez isto tu que ia regar à tua e é tipo bro isso é terra não tem nada não há sementes tipo larga-me essa alguidar e o gajo tipo pois é isso é uma cena que vou-te já dizer que com o gajo que o fechou acho que devias tipo manter mesmo porque o momento em que fechas é mesmo silencioso não sei explicar perdes ali uma de repente uma uma comunidade perdes ali um aliás posso mandar um próximo é só aí posso mandar um malta que teve no meu Patreon saudades vossas eu também saudades deles bons gajos eram bons gajos são sempre bons gajos mas tu lembras-te quando é que foi acho eu a nossa primeira interação há registos há registos da nossa primeira interação não tenho a certeza foi quando podes dropar aí nós éramos mesmo outras pessoas 2017 ainda tenho aquela t-shirt ainda tens eu já não tenho aquele casaco quer dizer tenho mas já não uso isso bem que até é bacana eu uso baixo para dormir estava mal isto é 2018 e eu estava gordo putas com um cenário eu estou gordo puta eu era gordo é uma merda que eu ando-me a perceber ando-me a perceber nos últimos tempos não 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 mas podes fazer aí zoom não há Carlos Coutinho Velhena está a bola pá olha lá estás a ver se vires agora bora lá fazer aqui as análises isto aqui foi pá o programa que o Carlos tinha na cidade que era ok nunca e nós fomos debater ele tinha sempre dois convidados claro que ficou um porque é fudido manter sempre dois convidados por semana mas era para debater ginásio era o tema e eu fui lá e eu meu Deus não o gajo fez mesmo de propósito tipo eu e tu debater sobre ginásio estás a ver clássico que clássico agora aqui o que é que temos de diferença eu acho que é tipo pá aqui emagreci não é vou te já dizer que cresceste bem achas que isto vai ser pessimamente interpretado não 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 mas pá orgulhoso orgulhoso já 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 eu acho que é isso pá desde 2017 são seis anos aí a rir e eu acho que isto foi lembras-te de eu ter produzido a intro do Bom Vídeo já claro eu fiz a musiquinha de introdução pois é mete aí mete aí no Youtube foda-se não há direitos do Bom Vídeo agora é que vai bater na minha conta veja não há direitos do Bom Vídeo o revenue todo legal tá olhando baixinho ali tá não é vai tem ali um humorzinho tem 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 um smirk não é e depois tem grande game foda-se este genérico em 2000 isto é que é 2017 pá isto é o Merly eu acho que é 2017 ou antes 2018 apesar de já pois foi pá eu acho que nós conhecemos-nos aí pá nesse acho que o meu primo conhecia o Carlos não sei se tu conhecias o meu primo o Pedro não na altura não conheço agora de ser amigo do Carlos conheço daí e foi esse foi esse conecto literalmente olha tenho uns amigos que fazem comédia e o gajo queria fazer não sei o que foi quando eu ouvi falar de vocês do grupo foi ele que me introduziu pois mas isto aqui e por acaso o meu irmão estava-me a dizer uma coisa agora há uns dias que é tipo vocês os quatro estão bem deu para os quatro o que eu acho mais engraçado dessa cena é que na altura dizíamos que éramos tipo sobretudo a mim e o Carlos temos boeda parecidos e não sei o que e eu acho mesmo que os quatro não temos nada a ver hoje em dia nota-se boia isso aí mas eu sempre achei isso hoje em dia nota-se boia imagina o Manel que agora está a fazer o solo dele e está no devias ir ver gostava muito de ir ver já está boia fixe eu curti boia não sei se vai ter mais em Lisboa por acaso mas pá vais aí ao vais ao cartaz ver e há duas 212 paus e há para o cartaz e compensa estou-te a dizer que no fim de contas financeiramente compensa que tu ias furar o pneu ias ter merdas ias ter multas não tens multas a andar do Uber não és tu que pagas as multas se fores a 150 não estão de entrada não pingam para ti mas pronto e está tipo pá escreve no no Expresso tem a cena com o Ricardo Espera o Geirinhas lançou agora a série ainda não vi mas fiquei curioso já 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 lançou agora já já também lançou a série teve tipo a ADN Leão e tem stand up e shows e não sei o que o Carlos também tipo de rádio de projetos de tudo de tour de peça já deu deu FIX aí por acaso ter dado ter dado para todos mas cada um boa na sua lane tipo o Carlos mais de projetos eu mais de podcast Manel mais de escrita pá Geirinhas de tudo Geirinhas de agora fedido agora meti-me naquela pessoa que é tipo podcast coisa encontrar a cena específica o Geirinha de concept eu não sei qual é que era o game tipo fora vocês naquela altura porque eu não conhecia tipo a cena tipo de Portugal de comediantes que estavam a começar mas sei lá sempre aquele love eu sinto bem essa cena hoje em dia tipo pelo o G-San o Prof tipo o Zuet na verdade sim sim o Dealus tipo sinto que são uns mais perto do que outros uns eu troco mensagem regularmente outros se calhar não tanto mas sinto bem aquele orgulho de foda-se deu já temos todos fotos assim daquelas estás a ver já se bem que Dealus é mais antigo pá não é como assim o Dealus tipo começou antes ou não eu sinto isso porque eu sinto que eles começaram antes de mim ou seja eles todos o Prof claramente o Prof claramente o Zuet mais ou menos é mais ou menos ao mesmo tempo mas eu diria que nós ou tipo que nós os dois até somos mais ou menos da mesma altura eu e tu ou não tipo a solo é isso que estás a dizer ou não sei quando é que começaste a solo pá não sei eu lembro que é tipo a minha primeira atuação de stand-up é em 2014 mas ok não mas isso aí tipo como pá Boomerang é tipo 2015 pá aí 2016 ou seja começa aí carreira pá aí começa tipo 2016 diriam é mais ou menos quando é que é Free Food 15 15 então é aquele 15 é por aí eu acho que são os sabes que o teu o som do o pagar as contas sabes que para mim foi a ganda unlock esse som foi boeda importante porque porque eu conhecia os zoet e os grog mas foi aí é que percebi quem é que era mesmo o papo e o g-sun pá não sei explicar estás a ver curioso para mim foi tipo eles estavam sempre em grupo e tu tipo não 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 deste grupo aqui que vocês conhecem que era este e deste este já foi um foi um bocado isso foi um bocado isso já e pá tu ouvias já naquela altura e é tipo skill ambos tipo pagar as contas tanto que eu sinto bem que o pagar as contas na altura é um daqueles sons que tipo sai do conta perde um bocado de valor por sair do contexto mas eu lembro da primeira vez que tocámos o pagar as contas ao vivo sem o som ter saído e sem ninguém saber quem é que estava no som tipo um mas onde? sei acho que foi Lisboa tipo um isque-teu uma coisa só sei que pá claramente estavam boi fãs de rap ali e para o momento de rap que era estás a ver aquele fã de rap notícias esse fã foi esse fã foi tipo eu dou aquela introdução de repente entra o g-sun e esse fã tipo e de repente entra o papi eu acho foi um momento bem bonito de tipo people que se calhar ainda não sabias o nome mas que já estavam a fazer barulho é isso é isso foste tipo ali um bocado olheiro pá não é olheiro porque claro já já estiveu há mais tempo tinha um trabalho mas para mim nessa altura foi um momento esse concerto por acaso do isque-teu não é um eu acho que foi esse concerto não é um concerto também a tua Hollywood talvez eu acho que fiz mais do que uma vez eu lembro de ir ao isque-teu e tenho quase não e tu atuaste e lembro de ter uma fotografia na altura com o Hollywood lembro de do gás estar lá é capaz eu acho que fui a esse show eu já toquei várias vezes com ele e tenho a ideia que também já toquei várias vezes no isque-teu não conseguir agora bem juntar o mas sim pode ter sido esse o ano o útil ou agradável deve ser que eu lembro de eles estarem a fazer soundcheck agora estava a pensar claro que é um momento um bocado mais triste mas também pode ser de celebração porque estava a pensar de feats e que também sonhar foi o meu som preferido do último álbum foi um som que tipo eu sinto é que imagina ela eu sinto que ela abençoou o boé a minha carreira está a perceber e e mesmo e mesmo este timing tipo que é uma cena boé triste eu sinto que trouxe o boé um peso ou à minha semana à semana foi na semana ou não? ia ser a minha semana de lançamento minha cabeça é a minha semana de lançamento de repente no domingo antes pronto tivemos a notícia e já não sei se senti ou é que pôs-me parei de me preocupar com merdas sabes? que é tipo lançamento ah isto e aquilo esquecemos ah será que está tudo bem para o Spotify será que a Blitz já sabe que o o que é que é importante e então sinto que já foi sim teve tipo aquela estrelinha é mas esse foi e uma cena que um gajo sentiu boé de facto a unanimidade dela unanimidade tipo real das pessoas tipo do que contaram porque um gajo sabia que era que era isso estava mesmo real a experiência das pessoas com ela e o que é que falaram estava boé transversal a toda a gente e não foi aqueles que é tipo ah pois agora que já não está cá já é coisa é tipo vê-se mesmo que foi foi uma pessoa importante foi uma uma figura não é tipo da música e não só tipo quase de pá não quer dizer de cidadania mas teve ali um um valor extra ah sem dúvida não é impacto na sociedade já eu acho que já sei lá foi meio repentino acho que foi meio repentino para quase toda a gente que recebeu a notícia é pá meio repentino sem ser não é sim ou seja as pessoas sabiam que né que ela estava que já estava a ser tratada para essa doença há muito tempo mas mas acho que foi foi meio repentino para muita gente em termos de ah não sim 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 de saberes que estava em um estado pior ou assim mas mas eu acho que agora tipo é um momento sensível eu acho que o tempo tem de se fazer esse trabalho de tipo bora homenagear bora combinar um concerto bora tipo criar os momentos para as pessoas para celebrar a vida dela e também para as pessoas redescobrirem a obra porque ela tem álbuns pois é pois é e ainda por cima acho que várias das coisas dela nem estão bem no Spotify estão tipo estão um bocado caótico esse ok não estou a par disso mas já esse som pá para mim a parte que sempre marcou foi o que é que eu quando sobe ali que é que eu já já e esse foi um som que tem mesmo que marcou isso aí mas por isso é que eu acho também fixe agora tipo acho que foi a comercial que fez uma cena em meio de homenagem ao Sérgio Godinho já ouvi falar disso já que foram tipo vários artistas a cantar o primeiro dia e depois ele a reação dele e já tinham feito com o Jorge Palma e eu acho que é fixe que se façam estas que é o chamado em vida sim 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 ah percebo estou-te a perceber é porque de facto tipo quando estas cenas acontecem um gajo depois fica tipo foda-se era tão fixe que tipo estas pessoas todas tipo tivessem dito isto à Sara ou que a Sara soubesse que de facto é inevitável isso ficar pronto vai sempre ficar mas por isso é que eu acho que é fixe tipo reduzir uma beca a isso com este tipo de iniciativas homenagear em vida o dar as flores as flores que o Sérgio até tem essa barra dá-me uma rosa morta na campa depois o gajo mete em código mas o que ele quer dizer é tipo 314 ah é nesse som é no teu som não há campa com jardim dá-me em vida uma rosa morta que é tipo a última barra para aí é isso pois é agora tens tem dois isto são os 3 feats que tu tens com o G-San é o pagar as contas o 314 e o origami acho que sim se bem que ele também está no FEM tipo Edlibs não é um feat ah ah pois está lembro-me de ouvir isso aí sim mas pronto de feats já está aqui um bom catálogo estamos com um bom já estamos com um bom track record eu também perguntei por acaso perguntei no Patreon porque eu anuncio o convidado e depois estava a dizer às vezes as pessoas podem fazer perguntas ou curiosidades que tenham não sei o que que eu depois não uso mas o que eu fiz foi que músicas é que estão a curtir mais que isso é que eu estava mais curioso de o que é que estão a ouvir e é boé de engraçado que a maior parte das pessoas disse as que eu também preferi disseram boé Tata, Fogo e Ultimamente e depois talvez tipo Origami Origami ou acho que era o Sereia também mas eram estes três tipo destacados mas olha até podemos agora abrir este texto aqui Nascidos e Criados muito provavelmente não lhe vai chegar mas eu este ano tive a felicidade de o ver na Rua em Évora e não tive a coragem de lhe transmitir que o All We Are Forgiven foi um apoio numa altura complicada e ele para mim é o artista de Portugal a Forfato está incrível dia 8 de Março vai ser muito especial aí está a mensagem de Raquel e chegou e chegou Raquel nós tornamos os sonhos realidade e ela vai ver dia 8 de Março e nós aqui vemos dia 9 vemos dia 9 e tu entretanto já não estás aí com a tua com a tua pulseira tu estiveste aí boeda a tempo de gesso já era cenário era da altura na pulseira que loucura pulseira gigante era tala era tipo umas talas agora aquilo é uma tala só que dá para pôres e tiras bem facilmente ok ok mas depois já estava tipo o cenário ou não a certa altura já estava tipo está-se bem está aqui uma cena ok ok estou meio robot imagine eu usei no clipe do cor da pele porque eu não conseguia estar à vontade sem se eu estivesse sem aquilo eu estava sempre com boa atenção à mão e que movimento é que eu fazia não sei o que aí para estar a gesticular no clipe a sério eu estava mesmo aquilo era mesmo tipo o cor da pele mas o cor da pele mas calma tu estavas com isso à boeda a tempo ou não e o cor da pele é recente não não é assim há tanto tempo mas por acaso de clipes é um game boeda difícil cá em Portugal eu acho é onde nós estamos mais distantes porque é mesmo impossível de competir porque musicalmente nós com o nosso tamanho e mesmo com as nossas condições conseguimos fazer cenas que podiam dar lá fora estás a ver ainda não deram a um dar alguma cena a dar mas a nível de videoclipes é mesmo boeda difícil porque claro que tu não precisas não é que é só a Gita que faz diferença mas é boé tipo tu viste agora o último o clipe do Draco J. Cole sim é um estrilho é tipo ninguém precisa disso nós estamos a 30 anos daquilo se é que estamos há alguns anos daquilo eu acho que nós nunca vamos conseguir aquilo aquilo é o budget do thriller do Michael Jackson tipo quase toda a gente está a 30 anos daquilo é isso toda a gente está a 30 anos tu conheces o estádio o realizador ou não que é o Gibson Hazard tu conheces ou não o Gibson tens de conhecer o Gibson Hazard vê lá o Insta do gajo eu conheci o gajo porque ele na altura foi em 2017 o gajo fazia os aftermovies tipo do Lil Pump de concertos do Lil Pump e a edição do gajo era um estrilho eu ficava maluco com aquilo anda lá aí para baixo pá e o gajo é muito fedido e depois é fixe ver na vez a evolução da carreira que é tipo está com o Didi está com a Billie Eilish está com o não sei vê aí esse de cima esse azul que está aí não cima, cima, direita zaca, zaca vai, esse puta olha a edição que gajo está fazendo em 2017 desde já tal vai gota vai puta olha para isto estrilho eu nem percebo o que é que é isto estás a ver mas pronto o gajo estava a fazer estas merdas para o Lil Pump e não sei o que e depois tu vês fez várias assim para o Lil Pump depois começou a fazer para a Billie Eilish estás a ver e depois fez para Call of Duty e fez para Boa da Merdas pronto e agora fez o clipe de ui cuidado de música Boa da Call of Duty ali com o Lil Uzi ele fez boas cenas com o Lil Uzi Jesus e se eu deixar tocar isto não vai para ti não aches apanhar ali o balanço de trás e vai até agora pronto e tipo crazy e acabou com isto aqui o gajo muito fodido esse clipe é inacreditável já não sei e é isso para nós foi boeda arriscado tipo aceitar um treatment com tanto 3D foi boeda tipo é arriscar não é? é aquele pôr-nos nas mãos do people que está a fazer e rezar e vai lá que correu boeda por acaso eu dei-lhes uma semana de entrega tipo o vídeo vai mesmo sair uma semana antes do dia em que ia sair como assim? eu jurei mesmo a eles ao cheesy tipo o vídeo tem de sair neste dia só que esse dia era uma semana antes uma semana antes do que? do dia em que o clipe ia realmente sair sim atingiste? ou seja enganaste ou não? enganaste ou foi de propósito? não me enganei foi de propósito ah porque já está a durar uma semana porque o 3D era tão difícil de gerir já percebi já percebi no dia da entrega estávamos tipo não estamos a conseguir acabar não sei o que não sei o que e de repente temos mais uma semana boa então isso é fazer com aqueles amigos que saiam sempre atrasados que é tipo o jantar é às sete e meia e é às nove e exatamente fizeste isso só que tipo exatamente professional eles meio tipo vou-te matar meio tipo graças a Deus e é tipo cabrão e é tipo bro uma semana tipo amanhã mas depois é o porquê tipo ai afinal uma semana não 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 foram mesmo para todos eu disse ou então ui estavas ali mas é o é difícil é o é difícil gerir essas cenas eu sinto nós também tipo nós e eles todos juntos tipo de clipe para clipe estamos a ficar melhores mas pronto não é isso o o Heruette estava muito afudido curtos já 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 eu por acaso Heruette é maçãs ou não? vou-te vou-te dar já já é vou-te dar uma wholesome que é mano nós gastámos é lindo nós estarmos neste ponto eu pensei nisso nós falámos sobre isso na altura nós gastámos tudo no Heruette ok eu já não dava concertos tipo há quase 4 anos o Heruette a conta se não bateu no zero bateu mesmo ao pé estava mesmo ali puto e é incrível e chegámos até aqui ao fim do ano e é tipo e isto foi mesmo o início do que é esse mano pontapé de saída foi pontapé de saída foi mesmo o início do início do fim tudo rolo não é? muito dessa conta é tudo é fita não é? é é nunca mais nunca mais um desses realizadores me convençam que é cada 3 segundos não é? pois essa moca da fita não é? e mandar para o UK e há e há revelar direitinho e não sei o que pá o clipe eu gosto do clipe ficou feito ficou ficou e há o Cheesy contou-me dessas que também fez quando fez para o Oli o Miúda acho eu aquele esforço que também é dessas de revelar vai para lá depois tipo perde-se um cabo lá no meio só tens mesmo um take não é? só tens um take para isto tudo porque estás todo enroladinho é tipo treina já treina bem treina treina mesmo ele está a apontar tem o shot montado treina treina ok é agora 1, 2, 3 aço e há algum plano aqui que ficou tipo que ficaste tipo foda-se pá juro que conseguia fazer melhor oh mano deve ser o clipe eu sou o Edal Mau em acting estás a brincar se eu tivesse a mínima técnica consegues controlar um bocado como bem é que o take vai sair agora não mas podia haver um qualquer que é tipo que nem conseguias ver te irritar tipo foda-se fui mesmo fazer esta figurinha não não isso não sei isso não sei se eu senti isso não é tipo já já sim mete um shot de maçãs mete a cobrinha cobrinha maçãs e nantes tinhas três para recorrer isto aqui é onde? aquela sala de ensaios isso é um grande estúdio ali nas laranjeiras que é o ah mas foi para clipe não é? o Namush exatamente não não foi para o clipe foi para o clipe eu nunca gravei lá já estive lá em ensaios tipo os orelha aliás o Sam quando estava a ensaiar para o campo pequeno estava a ensaiar lá porque é a orquestra aquela sala é brutal tem aquele material mesmo old school é um grande estúdio é um estúdio bem fixe mas depois já viste como tipo imagina pronto faz aqui o airwatt faz o clipe e o clipe de facto dá um boost mas agora com este álbum tu não ficas tipo bem não vou fazer clipes tipo os sons já estão a ir já eu percebo não é? não é uma beca tipo mas eu e tem cenas tipo o devia ir ou o water não tem clipe a minha teoria neste momento é tipo como é que eu ia dizer? eu acho que a melhor maneira é mesmo o que é que tu queres dizer aos fãs neste momento ok? tanto para a escolha de single como tipo até que ponto para o clipe em si estás a ver? porque se não for para transmitir se for para ter um clipe sim vai sentir isso estás a ver? tipo perdi dinheiro mas tem outros que lancei sem clipe e ok ok depois tens de pensar mais por acaso eu acho que desculpa interromper só porque lembrei eu acho que foi bueda bem escolhido os três sons que lançaste como single tipo acho que estão bueda bem escolhidos até do ponto de vista isto é tipo se calhar pá comercial no fundo porque é isso eu prefiro o Tata ou o Fogo mas estes sons são tipo de lançar antes de clipe e de single são os que fazem mesmo mais sentido mesmo ouvido agora eu acho que o Tata teria sido só que foi feito mesmo no fim pois já nem dava e ainda achei que ia ser o single agora e na prática é o single neste momento pode ser ainda aquela só que não tem clipe nós ainda pensámos tentámos ver não conseguimos fazer o clipe a tempo de lançamento eu já estava há quatro anos para lançar agora só lançar sim mas olha o Tata vejo os outros sim mas vejo mais o Tata como clipe sim o Fogo também cheguei a pensar sobre isso quais é que são os teus sons mas esses dois os meus sons são todos eu quanto muito sou bias tipo pós que o público menos entrar percebo tu deves sentir isso tipo com piadas tipo quando acabas de gravar tipo o special ou uma coisa assim sei lá às vezes há piadas que só tu é que dás valor não é aquela mais óbvia mais orlhuda mas por acaso sim talvez mais ou menos às vezes as pessoas dizem uma e eu estou tipo ok às vezes tenho uma beca isso mas não consegues dizer assim opa ou neste momento pelo menos ah não isso é impossível e tu Zizu já agora Tata e origami já mas Tata está mesmo é consensual já é o que eu tenho tenho sentido já eu adoro os sons todos do género não tenho nada contra o Tata eu acho que o meu sentimento é tipo ah o cabeça tipo é o que estão a ouvir menos tipo estão a ouvir bué mas tipo é o que estão a ouvir menos é tipo o meu cabeça não me fazem isso tipo sinto bem e acho que fica um bocado defensor dos dos underdogs é o único efeito porque pah eu curto bué estes sons já são tipo eu fiz 48 tal sons para depois escolher este estes já são bué tipo aqueles que sim sim já vai mesmo sobreviver e também de eu acho que a bué da FIJ também de tamanho pá tipo 14 sons estão vários sons de 2 minutos que soubem bem além de terem o replay value já decido o som mas a cena também pá porque às vezes e por acaso agora o Van Zee tem isso e no álbum dele são 21 sons puto o que é que dá dá uma listening party longa ok não é 21 sons de listening party é longo mas mas também estou curioso também houve ali vários sons que curti mas é isto isto aqui é uma dimensão para mim mas também é diferente ele é tipo o primeiro álbum mas por exemplo o do Rex também tem tipo 20 sons e o Dudu também tem sempre 18 é verdade eu acho que pode funcionar sempre para os dois lados porque se tiveres mais variedade tu podes chegar até a públicos diferentes nos dias de hoje em que a música é bem consumida individualmente torna-se mais difícil se calhar aguentares mesmo ouvindo é isso o que eu estou a dizer é mas isso é sempre difícil tipo aguentares qualquer ouvinte do 45 minutos é fredido é fredido sim 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 é sempre raríssimo sim mas de facto tendo 14 músicas estás um bocado mais perto de atingir isso é o intermédio não é porque é ali um tipo aí está mesmo porque sei lá se tivesse 20 sons era mais provável eu sinto que as pessoas estão quase unânime das pessoas dizerem no skips e acho que com 20 já era boeda difícil teres um álbum no skips eu acho que é daquelas cenas um gajo eu não faço a pensar em quantos é que são claro eu analiso bem mais como se estivesse a fazer um filme analiso como é que a tua atenção está tipo ok estou a ouvir primeiro segundo terceiro perdi a atenção no quarto perdi rápido precisas aqui de já claro outro som isso funciona os 14 é 14 não cabe 15 porque senão já sei que vai ser aborrecido o que vai a seguir sim 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 imagino que eles também façam a mesma cena mesmo quando são 20 ou quando são é um bocado tipo o que é que me prende sim sim e fez sentido assim pá é engraçado em stand up é igual quando um gajo está a criar o solo de tipo já tem este bit está em cima está em cima aqui vai um bocado abaixo é na boa porque depois tem este não posso é ter estes ui estes três de seguida é cola para aqui porque isto até faz mais sentido assim evito tipo passar ali um mas eu tenho momentos do show que eu sei que é tipo ok aqui imagina comecei tal aqui estou normal e agora estão fodidos está a ver que eu agora subo eu agora tipo avanço eu tenho essa sensação nas setlists dos concertos pois é igual é fazer uma setlist se nós chegamos a esta música e está assim vocês estão fodidos meu amigo vocês não estão a ver o que é que vem internamente 314 tipo aquelas que um gajo tem boa confiança estão lá ainda faltam estas mas tem sempre meio valo para passar não é? nenhum concerto faz assim mas nem é suposto é saber este tipo lidar com o valo é gerir é lidar com o valo como é lidar com o valo tipo de carreira que estávamos a falar até mais ou menos no início ou seja tens o wipe e não sei o que mas agora é que é preciso agora é que é mais difícil e agora é que é preciso saber lidar com este tipo ok estou aqui faz parte não estou lançando nada há um ano estes gajos estão a bater estes gajos estão eu estou aqui de lado ok mas eu estou a fazer isto eu estou a trabalhar estou seguro esse equilíbrio é que é tipo o golo o golo da carreira sem dúvida por isso é que eu acho também que as cenas de tipo que nós já falámos tipo exercício psicólogos tipo as as cenas todas mesmo a família eu neste momento sinto bem essa cena não sei como é que tu estás de tipo se estás com a esposa não estás com a esposa como é que isso está estou sem família mas não tenho família mas sinto bem que são aquelas cenas que bro sem essas cenas era bem difícil ter feito isto neste momento e para mim por isso é que eu fui celebrar a minha avó porque é isso a seguir aqui é o que eu vou fazer e é bom é fixe ser esse tipo o go-to de celebração e de querer e acho que vai sempre dar vai sempre dar a estabilidade que é preciso para um gajo depois ir fazendo cada vez melhor mas eu também foi uma cena que e também falo disso e as pessoas que vêm têm noção disso mas tipo de últimos seis nove meses de importância também tipo de país de saúde tipo de mental física de estar bem tipo que isso é mesmo chave para eu há certas cenas que penso tipo eu não ia conseguir fazer nada tipo agora quando tive agora tive aqui uma depois de jogo de futebol levei aqui uma estive à rasca das costelas durante duas semanas que não pude treinar e depois um gajo entra naquela que é tipo pronto eu sei que agora não posso ter isto porque estou à rasca da costela e não consigo mas se eu nunca tivesse a oportunidade de treinar ou fazer ou estar bem eu ia estar boé da mala eu não ia conseguir fazer o resto não ia conseguir ir de viagem para peso da régua fresco e com vontade e certo porque depois a tua capacidade estica boé se estivés em forma estás saudável estás tipo a tua cabeça está limpa tipo mas depois também há um problema que é se não tens isso de repente já nem consegues fazer as coisas já estás tão habituado à tua rotina saudável fixe que de repente se não a tens ficas desamparado eu não acho que seja assim tão imediato se calhar tipo aguenta ali um bocadinho a gasolina sim sim dá-te margem até chegar à próxima bomba dá-te tuas semaninhas dá-te tuas semaninhas imagina quando eu lesionei o pulso de jogar basquete eu estava a jogar basquete duas vezes por semana tipo o rijo de género uma hora e meia para cima e para baixo sem parar e e foi uma pausa boa da grande tipo eu parei para aí três meses e agora quando voltei tipo o meu cardio desapareceu completamente três meses é ruim não tens gizosa para três meses imenso imenso e eu pelo menos podia ter ido correr mas não sinto que na minha vida inteira tenha voltado tipo à adolescência está a perceber em termos de aquela fotografia pelo menos tipo o facto de sentires a falta desses bons hábitos já é um grande sinal pois é o próximo passo é sobre isso sim mas o problema é só se já ficas quase dependente disso já passas mesmo mal se não tiveres isso sabes se já não está saudável o teu excesso de querer ser saudável engraçado mas não sei se já tinha pensado sobre isso mas claro que três meses parado três meses parado para mim era impossível agora tipo era depressão se agora tivesse especialmente para manter um certo ritmo de trabalho e de bem estar disse tudo muito bem pá estamos aí acho que sim pá já estamos aí com umas boas já estamos aí olha a maneira de fechar foi bom pá muito por essa conversa tivemos aqui um bom uma boa variety de temas yes e pronto vemos agora nos nossos espetáculos não é na segunda data já tu queres ir a qual podes escolher gosto temos de negociar já tens aí de não sei por acaso por acaso sabes que nós também estamos agora vou deixar aqui para o fim também estamos naquela de de abrir quarta em Lisboa já também estou nesse mesmo esse pensamento tu estás com essa segunda altiçada também estou com gosto mano com mais um pá e se um gajo fosse pelo Edgar nós estávamos tipo quatro altices e nove camisetas pá felizmente o nosso barbeiro não é o nosso gestor de carreira mas mas já também estou com esse estou com esse crâniozinho gosto 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 vamos ver vamos ver mas é isso pessoal estamos aí obrigado Jay obrigado ah por acaso quero só fazer aqui uma última pá porque que é aquela pergunta clichê mas de facto é giro porque eu não sei mesmo tipo slow Jay veio de o que eu não sei vou passar mesmo não não vou fazer esta acabar com a pior pergunta tu vais fazer a pior pergunta de sempre dos entrevistadores puti descalço mesmo que é para tu vês o desrespeito que eu estou é que não vai haver uma resposta não pá pensei só que desrespeitar a coçar os pés pá malta desculpem lá achei que estava em casa aliás vou meter agora os sapatos ao contrário só por causa só por causa disto deixe-me ter os sapatos ao contrário não mas veio de tipo J-talento e tipo talento no meio ou não foi daí não não também foi essa querias o talento inventaste o J-talento isso é mesmo uma veia de pensamento que corre nos comentários do youtube é do J-talento claro que reparei nisso depois claro mas não não já não mas ficou bem já sei e depois tu foste até baitado pela já sei já sei não mas tu tiveste aquela cena que a Juventus te baitou essa é crazy a Juventus baitou a Juventus baitou vamos lá ver o logotipo de Slow Jay e o logotipo das Juventus em que data é que saíram será que alguém lhes mandou já pá pronto é isto e foi tipo com boeda pouco tempo de separação não foi eu tenho a ideia que foi tipo no mesmo ano é daquelas em que não há grande coisa a fazer não não tu estás bem tu estás guarda bem mas é chato reconhecer ao contrário ver o teu logato acho que um chapéu das Juventus é daquelas em que não há grande coisa a fazer mas pronto sabes contem mandaram-me vai lá só ir ao insta do Dortmund vai dar específico onde é que nós vamos agora disseste Juventus eu lembrei-me de Dortmund já vais dizer porquê não mas isto vai se ligar boeda bem acho que é boa maneira de finalizar aí o episódio crisis não era mesmo esse pede para seguir esse gajo vai aí de Reels vais manter a edição está aqui vais manter acho que é este último olha o último iam foda espero que seja Greg wants to show something let's go my man my Greg foi tipo Greg what's the podcast what the é que foi só isto pá sem contexto nem percebi isto mandaram-me isto e eu fiquei tipo let's go Greg estás a ver é fodido também as pessoas vão ver isto e vão atribuir um significado qualquer quando na verdade é do podcast é do podcast na verdade e as pessoas vão achar que é outra coisa mas ele sabia mesmo claro então Greg meu irmão Greg isto é para mim o meu cérebro está tipo já estou a perceber o cara está a fazer mas bom Greg agora as pessoas vão achar que é uma cena do Dortmund e não era do podcast ele apenas deixa você saber isto é tipo a tradução do post foda-se este tratou do Google está cansado mas isso no chat GPT vai traduzir muito melhor achas que os gajos desleixaram já não vale a pena continuamos a melhorar isto já 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 claramente está tipo aí é bem não é por aqui it just knows about it não está bem mas para português ou não tem 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 isto não é chat GPT é o Dipl mas ele apenas sabe disso não é bem mas qual é que era o de Google era pior ele apenas sabe disso ele apenas deixa está melhor não está por acaso agora o que me tem aparecido até mais no Twitter de AI são aqueles tipo sempre a ver o Spotify rap queres dizer o teu quase queres dizer o teu diz um gajos um gajos deixa também tem-me aparecido boé uma cena não sei se já vos apareceu o que é pedi ao AI para fazer este grupo de pássaros e depois é tipo now make them angrier no 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 angrier e tipo o chat GPT vai gerando imagens de pássaros cada vez mais tipo furiosos ou tipo make happier ou bigger ou tipo just have a family of bees now the bees are getting more they build a civilization the civilization is going não sei o que e é tipo more 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 pá e vai gerando merdas tipo absurda até tenho visto mais no Twitter mas faz lá um desses tipo de é tipo generate some cute kittens make them angry estás a ver mas está a manter o cute gajos em caps já já mas há uns bueda bons tipo de abelhas ou mais espertas ou mais ou sapos há um bueda bom que é tipo sapos cada vez mais inteligentes mas estes vão sempre a ir para a anger mas pronto já está uma trend boa de chat GPT está-se bem agora sim pá agora sim malta obrigado por terem resistido aí todo o tempo e nós vemos aí para a semana já é brigadinho e sucesso pá muito obrigado a ti pelo convite continuação de sucesso let's go e go man o o o o o o